Tenho que me preparar aqui, porque eu posso cair a qualquer momento também. Com a... Porque eu posso cair também, porque a minha internet desarma, né? O software da minha internet desarma. Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao... Maria Auxiliadora, quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Maria Auxiliadora. Ou será que é troll? Hein, Maria Auxiliadora? Pode falar. Vai, me levantou a mão sem querer. É. Maria Auxiliadora, você quer falar? Ah, foi. Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje está gravando. Sejam bem-vindos à nossa última sessão do curso de Psicopatologia Epigenética, que nós temos realizado desde 24 de fevereiro de 2021. Nós estamos em 8 de dezembro de 2021. E foram esses 11 meses, 12 meses quase, discutindo, trabalhando, apresentando temas, falando sobre a questão da saúde mental, da questão da saúde mental numa perspectiva histórica, de que a nossa saúde mental é construída historicamente. É isso que quer dizer esse nome muito difícil, derivado do grego, Psicopatologia Epigenética, que eu coloquei justamente para provocar, para provocar a comunidade, para provocar os pesquisadores, provocar os cientistas e os ditos cientistas, para que venham discutir esse tema da saúde mental numa perspectiva não genética. Não na velha perspectiva científica racista, que a gente trabalha nas escolas de medicina, no coleginho, na educação formal, que é esse papo da seleção do mais apto, de que você tem que ser o melhor, que tem que ser o melhor em tudo, que nós estamos selecionando os melhores, os melhores da raça, os melhores genes, os genes egoístas, que estão lutando por multiplicação, e que isso, na tradição médica ocidental, na tradição médica brasileira, na tradição médica da psiquiatria, essa teoria de que as doenças mentais aparecem nos inferiores e nos degenerados, sempre esteve presente. nunca foi o que é contrário à ideia de saúde mental histórica, porque se a gente pega o autor Hipócrates, por exemplo, que é o primeiro autor da medicina ocidental, que fundou essa história de medicina ocidental, ele já vai falar da importância do diálogo e da importância da anamnese, da história, da junção das memórias, na produção da consciência, na produção da saúde mental e no combate à mania, no combate à loucura. Então, isso é um dado muito... Então, sempre conviveram na tradição médica essa tradição que é histórica, que trabalha historicamente, que pensa historicamente, contra uma tradição que trabalha contra causas específicas, que o tempo inteiro está buscando causas específicas. Então, é um vírus específico, uma bactéria específica, um gene específico, uma alteração molecular específica que vai causar aquela síndrome que é complexa e isso vai levar, eventualmente, à eliminação daqueles inferiores. Então, nos momentos de estresse, nos momentos de crise social, nos momentos de crise econômica, esse modelo neodarvinista, racista, de causas específicas, dá um passo à frente, se apodera do erário público e usa o erário público para eliminar toda uma camada da população que é considerada inferior. Então, tem os que se consideram superiores e tem os que consideram os inferiores e, assim, se elimina os inferiores, que é a população de rua, a população carcerária, as pessoas que estão na situação de pobreza, de miséria, de exploração econômica, que é, basicamente, 80% do povo brasileiro, nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Então, seria muito importante que os brasileiros debatessem as causas da sua desgraça, as causas da sua doença mental, as causas da colonização no Brasil, que nos leva a ter esse complexo de inferioridade, de achar que todo mundo aqui é inferior mesmo. Então, deixa que esse pessoal aí que está roubando, que está matando, que é miliciano, deixa que eles governam mesmo. Todo mundo aqui é miliciano mesmo. Ninguém presta nessas terras. Então, a psicopatologia epigenética traz uma outra perspectiva e traz todo um outro elenco de temas que nós podemos discutir e podemos trabalhar. Então, dada essa introdução, se alguém tiver alguma pergunta, é hora de perguntar, é no intervalo das falas, mas eu gostaria de chamar a primeira apresentação, que é Yasmin, Yasmin Costa, que é historiadora, estudante de medicina, na Bahia, e ela vem participando desse grupo. Está aí, Yasmin? O espírito de Yasmin está presente na nossa sessão de mesa aqui. Cuidado que pode entrar algum demônio, algum troll, e a gente exorciza, na mesma hora. E aí, justamente, uma perspectiva epigenética, uma perspectiva histórica, uma perspectiva da importância da cultura, a importância das emoções, nós vamos poder chegar no tema que a Yasmin vem trabalhando nesse último ano aqui de psicopatologia epigenética, justamente lá em conjunção, com comitância, com a formação dela de médica, que ela está fazendo lá na Bahia. Como é que é? Onde que é a mesma cidade da Escola de Medicina? É no Recôncavo. É Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Então, e ela tem feito essa problematização. E aí, ela vai discutir inversões rituais e psicopatologia. Ou seja, é mais importante o ritual do que a genética no campo da psicopatologia e no campo das medicinas e no campo das doenças em geral. As doenças em geral são epigenéticas. Esse é o Thiago Engel, que é nosso colaborador. É médico também. Então, isso é importante que a gente aprenda imediatamente. É mais importante o ritual para viver, para o viver humano, do que a carga genética. A carga genética se modifica. O ritual modifica a carga genética. A mudança do modo de viver modifica a carga genética. Então, vou passar a palavra para a Yasmin e a gente faz pergunta no final da apresentação. Ou se alguém tiver alguma pergunta também antes dela iniciar, a gente também responde nesse espírito do diálogo contínuo. Mas não tenho nenhuma pergunta. Yasmin, a palavra é sua. E vamos em frente. Obrigado. Então, eu vou começar pedindo licença aos ancestrais, aos mais velhos e aos mais novos. E gostaria de pedir a vocês que se lembrassem de uma frase que eu vou falar agora. E aí, quando terminar a apresentação, eu vou querer ouvir de vocês ao mesmo tempo, mesmo todo mundo falando junto. A frase é Eu vou e volto. Viu? Como um círculo. Precisa que eu repita? Não? Ok. Então, vamos lá. Para começar, eu queria falar por que o tema, né? Por que eu escolhi esse tema. E aí, eu parto de dois lugares. Do meu lugar, que é as histórias contadas pela minha comunidade sobre pessoas que adoeceram mentalmente por não praticarem rituais dos ancestrais, né? Ouvi várias vezes pessoas falando Ah, dava santo, mas aí a família proibiu por ser católica. E aí, a pessoa ficou assim, desse jeito que está. Ouvi isso não mais de uma vez e, enfim, durante toda a minha vida. E aí, eu chego nesse diálogo com o Vito que é quando nasce esse trabalho, na verdade, quando começa a ser gestado esse trabalho. Em meados de 2020, acho que junho de 2020. E aí, tenho acesso a esse raciocínio biológico da psicopatologia através do artigo a biologia pode nos ajudar a entender a psicopatologia, que é o que ele já vem falando aqui, mas eu vou tentar resumir como eu enxerguei, como se encaixa na minha pesquisa, colocando em oposição, cooperação e competição. E aí, pensar que as populações originárias das quais eu descendo e boa parte das pessoas aqui também já sabiam que a vida opera através da cooperação. E aí, a gente pensa na revolução paradigmática que Thomas Mascon fala sobre revoluções paradigmáticas, uma revolução paradigmática que Maturana traz em oposição a Charles Darwin, que é a origem das espécies por deriva natural e não por competição, não por seleção. Então, eu estou percebendo que existe duas formas de pensar a ciência, uma delas está em consonância com a ancestralidade e a outra não. a que não está em consonância com a ancestralidade chega com a colonização nessas terras e também em África, que é de onde descendemos. E essa bagagem que a colonização traz começa em 5 mil anos, há 5 mil anos, em oposição à quantidade de anos que a gente tem de vida na Terra, que é 4,8 bilhões de anos. Então, há 4,8 bilhões de anos nós vivíamos em comparação, mas há 5 mil anos com o patriarcado, com o surgimento do patriarcado na Suméria e, por consequência, da religião monoteísta. Nós temos início a uma série de acontecimentos históricos que vão se suceder no pensamento de Charles Darwin, da origem das espécies por meio da seleção natural, hoje o neodarvinismo, também na teoria da degeneração das raças, de que algumas raças são superiores a outras e, por isso, elas podem ser escravizadas e aviltadas em toda sua dignidade humana. e o pensamento de Luiz Pastel da teoria dos germes que, sim, existem, mas não operam como determinante, não é porque você teve, porque você foi exposta ao germe que você vai descer e aí fazendo oposição ao que Nelson Vai chama de imunotologia, que essa imunologia que a gente entende é uma projeção desse pensamento bélico, desse pensamento da cooperação, da competição e a gente, na verdade, está cooperando com os germes e o pensamento da determinação higiênica e a Big Pharma, essas coisas chegaram com a colonização e aí eu também posso fazer oposição à autopoiesis de Maturana e aos determinantes socioeconômicos da doença, que hoje a gente já entende que não é porque a pessoa foi exposta a um germe que ela vai adoecer, depende da condição de água que ela tem, desgotamento, nutrição, enfim, uma série de outros fatores, os determinantes socioeconômicos da doença. então esse, essas duas coisas se juntam, poderíamos dizer que uma coisa era o ovo do outro espermatozoide, se a gente quer falar, vocês estão muito sérios, se a gente quiser falar sobre espécie humana, essas duas coisas se juntam e tendo esse trabalho com o meu filho mesmo, o tema é inversão ritual e psicopatologia, e aí vai apresentar slide? Não, vai continuar assim, e aí eu tenho duas perguntas geradoras de hipótese, a primeira pergunta que eu fiz foi a perseguição religiosa dos povos colonizados pela hegemonia branca, justificados pela hipótese da degeneração racial, enfim, do patriarcado, monoteísmo, enfim, produz psicopatologia e aí isso já está respondido, né? Foi o François Nó que respondeu, eu vou falar sobre aqui especificamente o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, não só a perseguição religiosa, mas a gente está falando da língua, a gente está falando dos atos alimentares, a gente está falando do que considera do tripé, ser poder saber, do que considera um pouco como ele é, sim, gera psicopatologia. E aí, entendendo, me aprofundando, já respondeu, sinal verde, continuo, vou me aprofundar nessa minha pergunta. E a gente aqui nas discussões do grupo, do curso Psicopatologia Epigenética, foi compreendendo que o ritual sexual é o primeiro que determina o ritual religioso. Então, inverter o ritual religioso é sine qua non. Eu preciso inverter o ritual sexual antes. E aí, a gente vai pensar em monogamia, a gente vai pensar em heteronormatividade, a gente vai pensar em abuso sexual infantil, a gente vai pensar em estupro, na escravização, uma série de coisas que o Frederic Hicklin vai trazer como complexo de trauma no Only Our Madness, uma palestra que ele tem. Está no Google. E aí, tá, então vou pensar como a colonização alterou o ritual sexual. E aí, é o Freud, que eu estou lendo os três primeiros dele, é Psicopatologia do Cotidiano, Interpretação dos Sonhos e agora sobre a giteria. E a minha própria escrita autobiográfica, que agora eu vou entrar na metodologia, que é pesquisação. Eu estou escrevendo a autobiografia e aí resgata Hipócrates, né, nessa reconstrução da anamnese e o Frederic Hicklin no método da psicohistoriografia, que é esse psiquiatra jamaicano. Estou escrevendo autobiografia, pintando quadros e escrevendo poemas. E nesses três elementos eu identifico os símbolos. E aí a gente vai entrar na anise e psiquiatria, né, e Jung. Então, são os meus referenciais, né, para entender a minha própria construção imagética nesse processo. então, é isso, ficou alguma dúvida? Posso falar mais? O meu roteiro aqui meio que acabou. Bravo, bravo. Palmas, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Bate palma, bate palma, bate um paó, bate um paó, né, como se diz. É maravilhoso, adorei, entendeu? Achei, achei, é claro e límpido. Eu achei muito legal como você entendeu o Nelson Vaz, como você entendeu, né, porque é maravilhoso a gente, por ter a presença do Nelson aqui, né, e temos a obra do Nelson aí disponível e tal. Então, isso fundamenta muito bem, mostra também o entendimento sobre o Fred Ricklin, sobre a obra do Fred Ricklin, entender o Fanon, né, entender o que está sendo feito. Então, é disso que nós precisamos no Brasil hoje, de pessoas que entendam, porque gente que não entende e está fazendo merda está cheio, entende? Porque entendimento é a luz, é a luz do achalá, né, a luz do entendimento, a luz da lucidez, a luz que dá o nome adequado, a luz que ajusta o gesto à palavra e a palavra ao gesto, né? Então, é muito legal também como, até a partir do relato da Yasmin, ela usa a própria biografia e a própria anamnese como ferramenta de pesquisa e como ferramenta de trabalho da história do próprio povo, né, da história da própria sociedade. E essa coisa que ela falou que eu achei muito bom é que ela falou assim, olha, então essa pergunta já foi respondida, é o Frans Fanon, acende o sinal verde, vamos em frente, aprendeu a fazer pesquisa. isso é que é pesquisa científica, é você ver o momento que tem que avançar e o momento que tem que retroceder, falar, opa, aqui não, aqui tem que cavar, tem que cavar, tem que cavar, tem que cavar, até conseguir entender o que aconteceu. mas nos lugares onde já choveu ou molhado, onde já tem a obra da Nise, já tem a obra do Hicklin, tem a obra do Fanon, tem a obra do Freire, tem a obra de tudo, então você veja que o negro fica dourando a pílula, entendeu? Em vez de eles ligarem o sinal verde e voltarem para a comunidade, que é onde todo mundo tem que estar, eles ficam lá no, né, no fáustico, reino da fantasia, na ilha da fantasia, né, da teoria pura, né, da pura teoria. Então, muito obrigado, Yasmin, parabéns, sua nota é 10. Mentira, não tem nota, mas se tivesse nota, seria nota 10. Qual a frase que eu falei? Que você falou, então, essa questão da relação entre a corrupção ritual e a corrupção sexual. Eu vou, todo mundo junto, viu? Eu vou, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, viu? É verdade, lembrei, lembrei da frase. Eu vou e volto. Mas a outra foi, mas foi a coisa do sinal verde, né, que eu achei legal isso. É que nem não inventa pólvora, liga o sinal verde e não inventa pólvora, porra, não perca tempo, né? Então, o próximo tema, segundo o que nós escrevemos na semana passada, na reunião, se alguém tiver alguma pergunta para Yasmin, né, faça agora. e se não, a gente passa para o próximo tema, que é o Rafael Maia, né, que trouxe essa questão, esse debate do diálogo, né, a questão da natureza do diálogo, que a relação do, da questão do diálogo com a própria biologia e com a própria produção de doenças, né, com a fisiopatologia, com a psicopatologia. Então, senhoras e senhores, eu passo a palavra para o Rafael Maia, que vai falar, será que o diálogo está relacionado com as doenças humanas? A falta de diálogo, né, será que a ausência de diálogo está relacionada com as doenças humanas? Muito bem, Rafa, a palavra é sua. Olá, boa noite, gente, com licença. Então, vamos. Com as aulas da psicopatologia aqui, eu levei um tempo ainda para conseguir chegar numa pergunta, que eu acho que essa provocação que o Vitor fez com todo mundo ao longo desse ano de curso, era de chegar numa pergunta de pesquisa, e aí, qual a sua curiosidade, o que mais você quer investigar? Então, quer uma coisa que mobiliza a gente a pesquisar mais. E aí, eu cheguei recentemente a essa pergunta, né, como o Vitor trouxe. Aí, eu vou apresentar para vocês algumas coisas aqui, numa janela específica, calma aí. Aí, me avisem se vocês estão conseguindo ver, quando eu estiver conseguindo ver, por favor. Vocês conseguem ver? Sim, está rolando. Está rolando. É o link que eu parei de ver vocês, mas, tudo bem. Mas, com a tela cheia aí, começa a apresentar. Para vocês, não está não? Tela cheia? Não, está a tela inteira do PowerPoint, mas não está em mundo. Acho que eu errei aqui, eu errei aqui, eu botei ele de tela cheia, não estou sabendo, espera aí. Espera aí, tirou. Ah, pronto. Foi eu que errei, desculpe. Fui, e agora? Eu sou administrador aqui de primeira viagem. Foi, pronto. Rafael, não foi ainda, está vendo a tela do PowerPoint? Acho que assim, coloca em apresentação, e aí, com o Alt Tab, você volta para a nossa janela aqui e para de apresentar e depois apresenta e seleciona a janela da apresentação. Isso, eu selecionei só a janela da apresentação mesmo. Vou interromper e fazer de novo, então. Ah, é a Lidiana entrando. Volta para a janela. Tudo bem, Lidiana? Tudo bom, querida? E se vai. Nossa querida Lidiana Estandrino trabalha com a questão das imagens, não é? O poder das imagens na política, na estética. Vai, Rafa. Vou tentar aqui de novo compartilhar. Aí me avisa se estiver indo aí. Vê se vocês estão vendo agora. Estamos. Sim. Vai, vai mostrando a si mesmo. É, então vai desse jeito, que mais fácil. Praticado, se você botar, vai dar certo, hein? Será que vai? Foi? Ah, ficou perfeito. Aí sim. Primeiro mundo, primeiro mundo. Então, acho que para começar, assim, como a pergunta de pesquisa, eu achei esse trecho interessante do Maturana com Varela, que é a tentação da certeza. Então, tendemos a viver num mundo de certezas, de uma perceptividade sólida e inquestionável, em que nossas convicções nos dizem que as coisas são da maneira como nós vemos e que não pode haver alternativa ao que nos parece certo. tal é a nossa situação cotidiana, nossa condição cultural, nosso modo corrente de sermos humanos. Então, eu escolhi começar com esse trecho justamente que é para abrir mão da tentação da certeza. Então, acho que a ideia que a gente está fazendo aqui nessa apresentação é ter um diálogo de verdade, embora o tema seja sobre diálogo, a gente falar sobre isso de verdade, sem essa convicção da certeza. então a gente está discutindo sobre, descobrindo junto. Então, a cada passo, a gente vai descobrindo que caminho que vai fazer. Então, é esse exercício de tentar não me apegar às certezas e conseguir estar de verdade, 100% aberto a um diálogo. E aí, eu questionei assim, mas o que é o diálogo? Porque na pergunta inicial aqui, é isso, as doenças humanas têm origem na doença do diálogo? Então, essa é a hipótese que eu tenho. Então, tentando pensar o que é diálogo. E aí, eu cheguei em duas possibilidades de definição para o diálogo que eu quero trabalhar com essa pesquisa aqui, tanto é a autopoese como a cenopoesia do Ray Lima. E, então, o termo diálogo expandir nessa relação de diálogo verbal. A gente vai superar essa significação do diálogo e entender o diálogo como uma relação positiva, qualquer tipo de relação, de interação que seja positiva e que não tenha nenhum tipo de hierarquia. Como diz o Paulo Freire, que onde há hierarquia, existe a impossibilidade do diálogo. Então, a autopoese, que é essa, que é esse termo cunhado pelo Maturana, então, ele vai trabalhar com essa ideia de sistemas e subsistemas que se produzem, produzem a si mesmo num movimento cíclico. Então, eu entendo isso como um bom exemplo de diálogo, você pensar toda a natureza, os seres humanos, os seres vivos, os seres vivos e não vivos, os nossos ancestrais, como trouxe também a Yasmin. Então, todos os seres possíveis existentes no planeta vivendo em harmonia, em perfeita harmonia. Isso que eu entendo como sendo a autopoese e trabalhando a autopoese como um sentido de diálogo. E a cenopoesia com essa coexistência de linguagens em conflito para estabelecer uma nova forma de linguagem. Então, a cenopoesia e a autopoese como fazendo uma interseção para uma característica mais macro do que seria esse diálogo que eu quero utilizar para a pesquisa. E aqui eu trouxe a Palmeira Andante, que eu achei que é um exemplo interessante de um ser em diálogo com o seu ambiente. Essa palmeira, ela tem essas raízes que são expostas e ela é chamada de Palmeira Andante porque ela de fato anda. Ela chega a se deslocar até 20 metros por ano. Então, como é que isso se dá? Vocês podem perceber que tem umas raízes que não estão ainda tocando o solo. Então, é dessa maneira que ela se locomove. pelas raízes que estão no solo, ela vai percebendo qual é a direção da terra que tem melhor qualidade de água e de nutrientes. Então, ela lança novas raízes nessa direção e vai abrindo mão das outras raízes que estão na direção de um solo menos potente. E, de fato, o resultado disso é que ela vai caminhando pela região onde ela está. E isso também me remeteu a essa ideia de que tipo de raízes, quais são as raízes que a gente tem, que a gente precisa abrir mão para conseguir caminhar na vida. E essa também foi uma reflexão que me veio através dessa palmeira. Que raízes são essas que às vezes a gente fica muito apegado e que não nos permite por ficar apegado, não nos permite estar aberto de fato ao diálogo. e é nesse sentido porque o ser humano ele, então, ele é capaz de entender aquilo que ele precisa e mesmo assim não fazer. Então, acho que é nesse ponto que eu entendo o diálogo ou a falta desse diálogo atravessado em relação à saúde de maneira geral. É quando a gente consegue raciocinar e pensar aquilo que eu preciso fazer, por exemplo, as dietas que eu preciso fazer, atividade física que eu preciso fazer, cuidar do ambiente que é preciso fazer e mesmo assim escolho não fazer. Diferente da planta que uma vez que percebe a importância de fazer alguma coisa vai fazer. Não vai ter esse meio termo. Isso que seria para mim a característica principal do diálogo saudável. Essa é uma outra planta que tem uma característica parecida com a palmeiroandante. Essa é a cuscuta que são esses filhos mais finos. Ela é uma planta hospedeira hospedeira, acho que não é esse nome que dá. é a que se utiliza da outra. Não lembro agora qual é o nome. Parasita. 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 E aí a característica que eu achei muito irada dessa planta é que ela leva uma hora, uma hora de relógio para saber se a planta que ela está ali em contato tem qualidade suficiente para hospedar ela. Se ela em uma hora perceber que não é essa planta, ela segue para a outra. E depois que ela escolhe a planta certa, ela leva dias para conseguir penetrar na planta e então ter a primeira sucção de nutrientes. Então, esse movimento ele é vital para essa planta. Então, ela tem uma hora para fazer porque se ela escolhe uma planta que não está adequada ela vai levar dias de gastão de energia e não vai conseguir tirar os suprimentos que ela precisa. E aí, esse é mais um exemplo dessa relação dialógica que não é assim, eu vou analisar em uma hora essa planta percebo que ela não tem qualidade suficiente mas eu vou ficar por aqui mesmo porque eu acho que estou com preguiça de procurar a próxima. Entende? É esse meio termo que a gente não vai encontrar muito na natureza não vai encontrar no ser humano na prática os seres humanos. Então, eu trouxe para cá o sonho da razão produz monstros e pegando esse gancho do Paulo Freire que diz que onde a hierarquia não tem diálogo aí eu me pergunto como é que a gente construiu as hierarquias que a gente possui. Então, a gente tem as separações homem-natureza e a separação mente-corpo e vai considerar tanto o corpo quanto a natureza como possibilidades de máquinas. Então, a gente passa a construir essa hierarquia onde a mente é o topo da hierarquia o corpo em seguida e a natureza é o último da hierarquia e a gente com a mente que aí seria esse sonho da razão e tratando o corpo e a natureza como máquina a gente perde o diálogo como é uma hierarquia não tem diálogo então eu não tenho um diálogo nem comigo mesmo corporalmente então muitas vezes o meu organismo pode me dizer coisas importantes para a minha saúde e como eu não estou mais vinculado com esse corpo dessa maneira simbiótica eu muitas vezes não consigo estabelecer esse diálogo e vou utilizar mecanismos como remédios e algumas coisas se sentir dor no ombro eu vou na oficina de ombro para resolver o meu ombro se eu estou com dor no coração eu vou no mecânico do coração então eu vou trabalhar o corpo todo fracionado feito máquina e a natureza é a mesma coisa a gente tem utilizado a natureza como se fosse uma estrutura que qualquer coisa que eu preciso eu vou lá e ajusto coloco um óleo aperto um parafuso a mais então essa aqui para mim é a estrutura onde a gente conseguiu romper com a possibilidade do diálogo através da construção de hierarquias a gente foi fazendo essas separações essas cisões e eu acredito que a saúde então seria esse retorno a esse momento de um maior diálogo aqui eu trago para vocês um exemplo que é de a monocultura de soja e aí pegando o gancho em termos da monocultura também como um monólogo que seria também um rompimento com o diálogo então nessa modalidade de estrutura de monocultura você possibilita que o vegetal tenha mais possibilidade do adoecimento então com isso você vai precisar de mais herbicidas vai precisar de mais venenos para combater as pragas porque você imagina por exemplo uma lagarta que coma esse tipo de vegetal se ela chega num ambiente como esse vixe é o parque de diversões é o rodízio livre total então a tendência é que a lagarta aqui se multiplique infinitamente então você percebe que com esse tipo de estrutura a gente tem um impacto ambiental a gente diminui a diversidade biológica dessa região então é uma uma estrutura que não contribui com com esse conceito de diálogo a gente está fazendo dessa forma e aí digamos o solo fica mais enfraquecido não tem problema eu reajusto eu coloco algum elemento químico que não teria naturalmente nesse espaço e eu adiciono que demonstra essa relação de máquina com o ambiente que eu posso ir ajustando a cada passo que eu dou eu vou ajustando e nessa pesquisa da monocultura eu descobri uma informação que eu não tinha de que por exemplo no Brasil o maior produtor de soja ele tem uma área de plantação de 5.300 quilômetros quadrados que é superior a maioria dos municípios do Brasil o Brasil tem 5.500 municípios mais ou menos 5.570 e esse tamanho de área de um produtor de soja é maior do que 5.000 municípios e é quase do tamanho do Distrito Federal só um produtor de soja tem uma região de plantação que é do tamanho quase do Distrito Federal o Distrito Federal se eu não me engano são 5.800 quilômetros quadrados e um produtor tem 5.300 quilômetros quadrados de plantação só de soja então você vê o impacto que isso tem no nosso ambiente e aqui é um exemplo da permacultura que seria uma possibilidade um caminho da gente regressar para um diálogo melhor então não acho que a permacultura seja a solução eu acho que a permacultura é o meio do caminho é uma passagem é um momento da gente fazer alguma intervenção é uma espécie de intervenção para que a gente consiga resgatar esse momento de diálogo maior tanto interno seres humanos com seres humanos e com o ambiente como um todo e aí a gente estava conversando sobre a autopoiese como uma possibilidade de diálogo e essa coisa da auto parecesse de uma pessoa só ou de uma coisa única mas eu entendo a autopoiese sendo um exemplo do diálogo de qualidade quando de fato não houver mais essas cisões não tem mais separação que sou eu e é o ambiente é gente é bicho é planta é pedra é montanha é rio tudo isso numa coisa só para a gente conseguir chegar nesse momento de tudo numa coisa só acredito que a saúde vai estar muito mais em alta e a cena poesia trouxe aqui um exemplo da gente no teatro entender a linguagem da cena poesia e a prática da cena poesia também como essa possibilidade de retorno ao diálogo a diálogo com a comunidade e resgate das nossas ancestralidades então é isso esse é o panorama da minha apresentação é isso bravo bravíssimo bravíssimo palmas maravilhoso nota 10 também nota 10 nota 10 tipo desfile de escola de samba é não é tem nota mas é como se fosse nota 10 porque é muito bom o insight a exposição dos argumentos é muito boa as plantas é maravilhoso a palmeira que anda e a outra que fica uma hora em cima decidindo se vai ou não vai isso é maravilhoso isso é biologia isso é biologia de verdade sempre é bom eu me lembrei muito do podoses que é o atual substituto do maturana que é o jorge podoses ele sempre fala da biologia fala das algas marinhas dos pássaros dos peixes elétricos que criam o campo elétrico em volta deles e tudo isso é essa ideia de acoplamento estrutural de que a gente está acoplado uns nos outros nós estamos acoplados nas centenas de espécies de bactéria que nós temos em cima da gente e é legal também falar da cenopoesia como uma linguagem de diálogos entre os diálogos a autopoese enquanto uma rede de moléculas que produz a própria rede de moléculas e a cenopoesia como uma linguagem que media o diálogo das linguagens pode falar Fabiane Valmoye Fabiane vai defender o TCC dela que é sobre uma arte loucura lá em Curitiba na próxima terça-feira pode falar Fabiane a palavra é com você alô Fabiane Fabiane Valmoye está feitado pronto Oi desculpa eu não liguei o microfone a hora que o Rafael estava falando eu me lembrei do canguilhão na hora que exatamente no momento que estava falando da árvore andante não sei se foi andante desculpa essa expressão que você usou eu não consegui localizar no texto no livro O Normal e o Patológico o trecho específico que me lembrou muito quase que quase que dito por canguilhão isso que você também disse pra nós eu tentei encontrar no livro aqui um trecho mas eu que me parece fazer um paralelo e eu queria pedir liberdade pra ler posso ler um parágrafo aqui? Claro Pode em nome de Jesus Peraí eu vou desligar a câmera aqui um pouquinho peraí então é assim deve-se constatar em primeiro lugar que em uma organização social as regras de ajustamento das partes a fim de formar uma coletividade mais ou menos lúcida quanto a sua finalidade própria são exteriores ao complexo ajustado quer essas partes sejam constituídas de indivíduos de grupos ou de empresas com objetivo limitado as regras devem ser representadas aprendidas rememoradas aplicadas ao passo que em um organismo vivo as regras de ajustamento das partes entre si são imanentes presentes sem ser representadas atuantes sem deliberação desculpa atuantes sem deliberação nem cálculo não há nesse caso desvio distância nem intervalo de tempo entre a regra e a regulação a ordem social no entanto é um conjunto de regras com as quais seus servidores ou seus beneficiários de qualquer modo seus dirigentes tem de se preocupar tem que não é tem é tem de separadinho aí a ordem vital é constituída por um conjunto de regras vividas sem problemas é tipo assim ele faz aqui uma comparação naquilo que ele considera como organização social e naquilo que ele considera como organização como organismo vivo então eu queria enfim eu não sei se eu consegui fazer uma boa leitura uma boa uma boa lembrança uma boa relação com o autor que é nosso familiar que é o Jorge Canguilhem normal e patológico que fala exatamente disso de que não há patologia na natureza a patologia é uma criação humana a patologia é uma construção cultural humana e que essa ideia de normal e patológico é completamente falsa então é bom você lembrar disso porque significa isso um retorno à biologia um retorno à natureza um retorno ao diálogo um retorno à vida a salutogênese e achei interessante ele usar a palavra imanente porque remete a espinosa então espinosa é nosso babá que volta e meia aparece então não estou de toda errada não existe de fato uma relação não está totalmente maluca não está meio maluca apenas um beijo beck vai lá beck obrigado a você Fabiane bom comentário essas questões ainda mais isso que a Fabiane trouxe me lembrou muito Maturana na verdade quando ele vai falar do social nele que eu acho que tem a ver com essa coisa do diálogo mesmo porque ele vai colocar que ele vai nessa coisa de biólogo radical de na raiz das palavras e se colocar também como um biólogo das emoções quase incongruentemente mas na verdade quando você vai ver tem tudo a ver com o que ele está dizendo e ele disse que ele é um biólogo do amor e o amor para ele uma emoção para ele é uma predisposição a determinado tipo de conduta ou a se comportar de certa forma então correr ou lutar o medo você chorar fica triste cai lágrima no seu olho ele vai falar que o amor a emoção do amor é reconhecer o outro enquanto um outro legítimo e ele vai tirar isso da história evolutiva das espécies ele vai pegar as formigas das abelhas e fala olha da história evolutiva das formigas das abelhas antigamente as abelhas botavam 200 mil ovos e comiam os ovos dela a formiga rainha botava um monte de ovos e devorava os próprios ovos em algum momento da história evolutiva dela ela começou a comer a placenta em torno dos ovos então aquele ovo virou um outro legítimo virou um outro a ser reconhecido ali e isso para ele funda o social as relações sociais entre as espécies ele vai dizer que o social dele não tem nada a ver com o social da sociologia da cultura não sei o que porque para ele as relações da cultura não são relações sociais porque se eu tenho que fazer um contrato de trabalho para você se eu vou ter uma relação de trabalho onde eu reconheço o outro enquanto o outro legítimo eu chego e falo eu perdi meu braço hoje minha mãe morreu está ruim de trabalhar eu falo não beleza vai descansar vai para a sua casa eu te reconheço enquanto o outro legítimo mas isso destrói as relações de trabalho então tem que assinar um contrato porque a partir daquele contrato você já não é mais um outro legítimo você é um pedaço de papel assinado e nesse momento se interrompe o diálogo com o papel que eu assino de carimbo não tem mais diálogo vira uma outra coisa jogada para a grande instituição para a mão invisível do mercado uma coisa que não existe de verdade eu acho que essa coisa de entender o amor essas relações sociais enquanto reconhecer o outro enquanto o outro legítimo tem muito a ver com essa coisa do diálogo de você estar nessa troca tomar lá tacar entende vai palpando o caminho por onde você vai se mexer e daí eu lembrei disso com a espada Fabiane também essa coisa social e só queria comentar mesmo trazer isso muito bom muito bem são comentários pertinentes são comentários que esclarecem que ajudam a esclarecer inclusive tem a Karina Mesquita que está visitando aqui o nosso espaço agradecendo dizendo que é interessante e que a gente está trabalhando realmente temas que nós consideramos relevantes para a prática clínica para o trabalho comunitário para o trabalho médico para o trabalho de promoção da saúde então seguindo os comentários e seguindo os dois primeiros temas vamos apresentar o terceiro tema que seria o Conrado né Conrado mas parece que ele está sem luz lá na casa dele não sei se ele consegue apresentar agora mas ele não conseguindo a gente passa para o Charles consegue? ah então ótimo então Conrado a palavra está com você eu abro peraí Conrado abro sim só um minuto vou fechar aqui o meu coelho é apresentar vocês estão conseguindo me ouvir aí né estamos acho que vai entrar peraí deixa eu botar aqui botar a barra lateral deixa eu fechar aqui melhor tá bom assim né tá legal tá então tá boa tarde para vocês pessoal né tá nesse espaço aqui mais de prática de pensamento com vocês né e eu vou estar apresentando aí alguns apontamentos de um principalmente de um trabalho que eu desenvolvi agora durante os tempos pandêmicos e que eu acho que perpassa esse questionamento aí né entre tantos outros que é né psicopatologia na gestão pública institucional né meu nome é Conor Alencaça Bueno e tô falando aqui de Porto Alegre Rio Grande do Sul né esse essa prática de pensamento tão perpassa aí né minha atuação como profissional de saúde mental em tempos né de pandemia de covid-19 aqui no CAPES AD3 um centro de atenção psicossocial né para usuários do SUS que fazem uso de álcool e outras drogas e que esse uso possa estar causando algum tipo de sofrimento né para conhecer os olhos do SUS então né foi esse esse essa trabalheira né esse trabalho foi feito através de uma observação participante quanto profissional da saúde mental em tempos pandêmicos e né essa mescla aí da observação ela foi feita a partir de duas personagens encarnadas aí no profissional de saúde né que tá inserido também né na política institucional de saúde mental que é o terapeuta de referência né a sigla TR e o PTS que é o plano terapêutico singular eu vou passando qualquer coisa a gente vai dialogando aí dos termos conceitos mas enfim né essa é a parte de trabalho foi feita que eu que eu fui construindo minhas redes de conhecimentos imaginativos mas depois é pensando também foi foi redes de cuidado de saúde mental para para minha pessoa né para estar atuando aí nesses termos pandêmicos então eu tenho um quinteto aí né que é o curso aqui do online de psicopatologia epigenética né que foi uma prática de pensamento bem importante o curso especialização em artes pela federal de pelotas né que também acabei desenvolvendo aí matemáticas de territoriais acho que o principal que é o curso especialização em administração pública do século XXI é um nome pomposo né dica de passagem mas também principalmente em relação à disciplina né que é o de problemas brasileiros da administração pública o meu cotidiano de atuação junto ao CAPES AD3 e eu encontro mestrando aí recente no PPG do do ciência da ciência do movimento humano aqui da URGS né que eu faço trabalho paralelo que é em relação à pornografia o objetivo de irá o geral então né no trabalho é como se dão as aplicações para a construção e produção das ações e práticas de cuidar de saúde em específico dos planos terapêuticos singulares a partir do ponto de vista da posição de terapêutico de referência em tempos pandêmicos de Covid-19 os específicos pode passar aí Vitor os específicos é como se dá influência nos tempos pandêmicos de Covid-19 no cotidiano de atuação né do profissional de saúde que aqui vos fala no serviço de saúde mental público como se dá influência dos mesmos tempos como terapeuta de referência do CAPES AD13 em questão e como se dá influência dos temas pandêmicos na emburação de PTS né plano de plano terapêutico singulares do CAPES AD13 em questão os temas pandêmicos eu imagino como amplificação e ampliação de questões que já estavam atreladas aí numa numa postura de contexto de contingência de circunstâncias que né nós enquanto sociedade brasileira nos perpassa né então alguns pontos metodologia foi observação participante né a questão do SUS né o sistema único de saúde brasileiro o sistema público de saúde brasileiro né e o direito e o direito à saúde que a gente pode destrinchar também em suas determinantes sociais né emprego trabalho renda né lazeres esportes fome pobreza miséria e aí porém a gente pode estar se linchando né e os temas pandêmicos que amplificarem ampliar o debate aí do SUS principalmente né porque a dinâmica institucional ela não é muito interessante pertinente aí né ela tá fazendo uma espécie de autodeterminação ainda do do SUS como né algo importantíssimo em nossas vidas a tria de também importante o a tria de não né o quadrângulo que é importante né reforma sanitária brasileira os movimentos de reforma sanitária aí né durante a ditadura pós-ditadura constituição de 88 reforma psiquiátrica brasileira né em composição com a luta antimanicomial né a gente pode estar abarcando a Emis da Silveira né a Virgínia Bicudo em todos os personagens e o debate também dos substâncias psicoativas né a gente pensar aí numa perspectiva de para além também da redução de danos né de legalização dos substâncias né a análise medicinal enfim um debate mais para ear desgarçado aí em relação a a uso de substâncias psicoativas para além da da moralização e da e da racialização do debate né e eu desenvolvi esses cotidianos né dois recortes né cotidianos pré-pandêmicos né que eu destaco como né a manifestação de certas pandemias anteriores aos cotidianos pandêmicos e os cotidianos pandêmicos como amplificação amplificação de pandemias outras né que a covid-19 manifestou aí nas nossas realidades aí né de uma maneira assim bem referências é importante destacar né referência de partida alguém está querendo dizer aí João Pedro referência de partida foi a partir da disciplina da administração pública né que daí caiu pra mim caiu algumas fichas ali né eu troquei eu troquei o título do texto não é a problemática do negro na sociedade brasileira é a problemática da realidade brasileira que daí sim né a autoria do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos a geografia da fome né um livro bem importante aí do José de Castro e a consciência e realidade nacional que também é um outro uma outra autoria que é do Álvaro Viene e Vira Pinto essas autorias já destacam né eu acho que três três análises categoriais que seria enfim o conceito de heteronomia né que aí é mais relacionado aí a questão de mamimeses de mamimética de produtos culturais e tecnológicos importados né e quando são importados se dialogam com a realidade do contexto brasileiro nessa complexo nessa gama complexo institucional né brasileira acho que um outro ponto também é o de do conceito de alienação né que é que é o Alberto Guerramos fala que é essa deficiência de comando de si próprio né e que resulta não apenas de condições psicológicas mas de condições materiais alienação pertence a morte dos fatos e que decorre da interdependência das várias partes do mundo que só praticamente pode ser eliminado o Alberto Guerreiro parte muito da questão de uma autodeterminação brasileira né e também nessa manifestação né esse é um texto da década de 60 de uma possível revolução brasileira que poderia estar surgindo ali né e por fim também o amorfismo né que é um outro conceito que parte muito também de autorias latino-americanas né tem um autor mexicano bem importante que é o Roberto Cuneo que ele destaca né que ele ele né falando aqui que energias psíquicas da sociedade sul-americana se dispersam né sem alcançar objetivos não se acumulam ou concluem por introverter-se exteriormente por falta de formas que organizam seu esforço e lhe dê antecedentes e consequentes né naquela época na década de 50 a forma da sociedade sul-americana não é vida e sua vida não é forma como diria um outro autor que é o Alberto Torres né ele faz esse debate aí né da autodeterminação latino-americana e da espécie né de uma uma revolução ou manifestação ou outra que poderia estar fazendo essa essa prática do pensamento né em relação a como se colocar aí no contexto né de latino-americano ou brasileiro pertinente para a todos nós aí referências citadas né que é o Castiel e Dias que é o conceito de saúde persecutória né como é que a gente como é que a gente constrói como é que a gente constrói uma perspectiva institucional de saúde pública né se em alguns momentos a gente acaba se alienando em relação a ações individuais né e quando a gente pensa em saúde pública a gente tem que pensar em saúde em práticas de cuidar de saúde coletivas né aí numa rede intracetorial de saúde e também numa rede intersetorial o conceito de necropolítica mesmo é pertinente né a gente está vivendo aí políticas de que a gente pode estar na literatura de morte de vidas severinas né e a gente também faz aí a aproximação com as políticas de morte né o Fleury e Pinho aí uma perspectiva econômica que era a liquefação da rede de proteção social e a gente está pensando também né as determinantes sociais de saúde né o direito à previdência o direito à assistência social e o direito à saúde né nessa cria de rede da rede de proteção social brasileira e eu usei uma referência também importante que era a Venturi Reis né de como se deu a estratégia federal de disseminação da Covid-19 que é um grupo de autorias aí do direito sanitário lá da Universidade de São Paulo e o quanto isso influencia né nas dissonâncias e enfim nessa liquefação entre os três entes federativos e também na gestão da empresa na qual o CAPS eu atuo aqui em Porto Alegre pode passar enfim os apontamentos né eu destaquei essa 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 tria de assim né de totalização das práticas de cuidado né na medida que o cuidado e saúde ele é ele é complexo e daí requer então principalmente a construção da rede haja visto que a gente atua no território né na relação sócio-espacial e enfim a gente tenta articular aí com N serviços né não N serviços mas os serviços que se apresentam ali pra tá compondo numa relação de rede a hiperimplicação né porque o terapeuta de referência ele parece que tem uma relação entre né serviço profissional e usuário do SUS e não serviço e usuário do SUS né na medida que o terapeuta de referência captaneia alguns apontamentos ali que poderiam tá sendo mais dissolvidos e diluídos ali entre os colegas profissionais que trabalham né no cotidiano ali junto com o terapeuta de referência e a hiperresponsabilização né alguns acionamentos que são que são endereçados né na relação tanto entre usuários do SUS e os trabalhadores ali do do serviço e tanto entre trabalhadores e trabalhadores né e até que ponto isso também provoca ali uma espécie de ponto cego e não acaba circulando os afetos dos pontos de vista das vistas dos pontos né possibilidades psicopatológicas né culpabilização né acho que a gente a gente tem um certo inculcamento e um certo ensimesmamento né acho que isso a narrativa esse construto e essa narrativa brasileira ela é ela tá afirmada em uma espécie de culpabilização né principalmente em relação a processos de generificação racialização e de classificação né da sociedade brasileira o desinvestimento né que também é uma perspectiva clássica do Brasil de recursos materiais logísticos e num certo desmantelamento de coletivos de cuidado de saúde né moralização das práticas de cuidado também é um outro apontamento né na medida em que algumas ações ou situações que perpassam ali o cotidiano elas se colocam em umas perspectivas moralizantes né da prática de cuidado isso que eu coloquei agora que eu tô lendo que é o do José do Agaiarça que é a teoria geral da fofoca né que parece que ausente de espaços de diálogo e de movimento dialógico no CAPES né não significa que não vai existir conversa né muito pelo contrário né essa conversa pode estar se dissolvendo ali em espaços de corredor em salas fechadas no pátio mas isso também eu acho que é o é o espaço viável e e que foi possibilitado né para estar fazendo esse círculo aí de apontamentos e debates a estabilização imaginativa dos afetos circundantes né acho que o o PTS o plano terapêutico singular é justamente para estar circulando esses afetos e para estar fazendo esse movimento o contrário né de estar fazendo uma espécie de compartilhamento da implicação compartilhamento da responsabilidade por responsabilização né e para estar destotalizando ali as práticas de cuidado né e para estar também desvindo dessa dissonância faútica das gestões né que ainda existe um certo movimento né de 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 isso não está colocado de maneira né vertical mas né está colocado isso de uma maneira de de né muito cacique para pouco índia né muitas muitas presidências muitas muitas direções mas isso não se afina ali no no cotidiano e também existe um certo desconhecimento aí né que é o da saúde mental e como a política foi pensada para estar atuando aí né em composição dos territórios da pessoa das coisas do mundo 13 minutos Conrado mais dois minutos para fechar mais dois slides só então conclusões né a guisa conclusiva é um textinho que eu peguei no meu trabalho a intransigência da a intransigência da estratégia de discriminação da covid-19 pelo governo federal que no fim perpassam tomada de decisão dos outros entes federativos e personagens que compõem outras gestões da crise pandêmica atual produzem e constroem políticas cadavéricas e morticínios do tecido social e fundamentalmente da recente democracia brasileira através do constante financiamento liquefeito das políticas públicas brasileiras em particular das políticas públicas de saúde condensadas por interesses escúrios e concisos que classificam generificam Jeff Gamer que racializam as políticas de morte brasileiras na periferia do capitalismo e a continuidade das inconclusões ali por entre o magma pandêmico o profissional de saúde tenta construir e produzir contra a malé as políticas de vida no equilíbrio incessante das atmosférias institucionais a invenção e criação de ações de práticas de cuidado de saúde que tentam diminuir a acentuação e densidade da dissonância gestora e assim do governo das políticas públicas dos entes federativos e da empresa de saúde gestora do Cábio do AD3 é a vara que auxilia atravessar sem saber no final de esta conta o que irá encontrar no outro lado da violenta corda-bamba brasileira é isso né bravo Conrado achei bravo palmas todo mundo dá palma achei muito bem apresentado achei os argumentos bem bem colocados e uma boa lista está pronto para publicação já publicou isso aí não é o Conrado o orientador agora está me cutucando para isso mas aí eu tenho que ter um vou ter que achar tempo aqui né uma flui uma rola não mas já está pronto é só botar e também pensar em publicações desse conteúdo né que é um conteúdo interessante que fala de doença na gestão pública que fala de contradições né da realidade brasileira é questões da contemporaneidade do que nós estamos vivendo nesse momento histórico e botar isso também no facebook colocar isso no instagram colocar isso no twitter colocar isso nas publicações que são cotidianas que também tem acho que tem um Jeff Gamer aí que meio esquisito né cara de troll cara de troll pois é já entrou já saiu já entrou já saiu na próxima que ele entrar eu bloqueio ó entrou peraí meu filho no facebook spam um vejo já bloqueia logo é é uma bosta então meus amigos palmas pro Conrado nota 10 também fez uma uma argumentação bem construída consubstanciou sua argumentação com bons fatos com bons autores apresentou vários autores que eu realmente nunca li que eu não conheço vou procurar conhecer que trazem essa discussão da colonização do pensamento né essa questão da psicopatologia através da política então bravo vamos passar para a próxima apresentação que é a criatividade no processo terapêutico né com a nossa querida Nathalie Cristino que está online o espírito de Nathalie Cristino está presente nessa sessão de mesa estou aqui estou aqui vocês estão me ouvindo gente a minha internet está bem ruim estamos ouvindo tá bom eu não sei se vai dar umas falhadas eu vou eu vou projetar aqui qualquer coisa você fecha o vídeo eu vou 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 agora vai a tela a window a janela criatividade criatividade nosso próximo tema nosso quarto tema é a criatividade no processo terapêutico com a nossa querida Nathalie Cristino que tem vivenciado esse tema na prática vai Nathalie a palavra é sua então tá assim pra gente começar é pode deixar nessa primeira tela eu vou falar um pouquinho de como é que eu cheguei um pouco nessa questão né é eu tava tentando pensar em elaborar alguma coisa relativa ao processo que eu tive com a vivência das Gertrudes dessa personagem tão forte né é da peça do Hamlet do Shakespeare e e aí eu peguei algumas fotos fiquei relembrando dessa história né de como é que foi o processo é o que ele gerou né em mim em termos de mudança em termos de atitude e e eu tentei né elaborar alguma coisa teórica em cima disso o que eu tenho pra colocar né de mais forte que eu pensei em relação ao processo de enfrentamento junto com a Gertrudes né no teatro de Dionísio foi uma mudança de postura na vida né uma mudança mesmo de crença no potencial que eu tenho de fazer a minha própria vida né de é de buscar os meus objetivos né isso toca até um pouco do tema que o Conrado tava falando né porque um dos meus objetivos que veio através dessa constituição no teatro com a Gertrudes e com todos esses questionamentos foi eu ter entrado de licença né no serviço público que eu trabalhava eu trabalhava pela prefeitura de uma cidade do interior do Rio de Janeiro e é sempre foi um trabalho me trouxe Barnalds por duas vezes né e agora no contexto da pandemia e que esse contexto até que o Conrado tá falando eu tava percebendo que o potencial pra mim pra me adoecer psiquicamente desse trabalho já estava aumentando novamente né uma gestão muito adoecida é um trabalho de de fofoca né de colocar uma pessoa contra outra enfim de prejudicar o andamento dos trabalhos isso foi uma das coisas que eu decidi né que eu não queria mais pra minha vida com muita influência do processo de dramatização da personagem da Gertrude e das questões que ela trazia pra mim eu não sei se todos vocês aqui sabem né mas a Gertrude é a rainha a mãe do Hamlet né que era casada com o rei Hamlet que foi assassinado e ela depois se casa com o irmão dele o Claudio né há uma grande suspeita aí de que talvez ela seja mandante de tudo mas enfim né o Shakespeare não deixa isso muito claro a gente supõe isso e nesse processo de buscar a motivação dela né de buscar o que movimentava a Gertrude alguns movimentos se fizeram em mim e troca o slide pra mim Vitor por gentileza eu fiquei pensando qual que era o sentido desses movimentos né e tá peguei aí os nossos autores queridos peguei a Nisa da Silveira essa citação maravilhosa dela que já deu uma clareada muito grande onde ela diz no mistério do ato criador o artista mergulha até as funduras imensas do inconsciente ele dá forma e traduz na linguagem de seu tempo as intuições primordiais e assim fazendo torna acessíveis a todos as fontes profundas da vida pode trocar pode pôr no outro slide e aí eu fiquei pensando nisso né como esse contato com essa personagem né essa rainha como esse contato ele viabilizava um contato com o reino das grandes mães né com esses arquéticos tão profundos né das deusas das mães do feminino enfim e como é que o contato com essas questões traz à tona né os complexos pessoais e as questões que precisam ser resolvidas a Nise da Silveira ela fala um pouco nesse sentido né nessa citação que a gente colocou aí antes que o artista seria justamente esse canal né o artista o ator esse canal que vai até essa profundeza que o Jung chamaria que a Nise da Silveira chamaria de inconsciente coletivo vai até essa profundeza e busca esse material à tona né e permite com que esse material seja comunicado tanto a ele quanto aos outros né então fiquei pensando um pouco nesse processo essa imagem que eu coloquei aí ela é uma imagem de 2017 se eu não me engano ela foi tirada pelo Reginaldo Terra essa foto com a câmera do Gilberto né de Belém e eu acho muito bonita essa foto sou eu nessa foto né ele cortou justamente na minha cara assim pra tipo sou eu mas pode ser qualquer pessoa qualquer arquétipo né eu acho muito bonita essa foto porque são os gestos que vem no meu corpo né nesse momento e me trazem uma ideia de um conteúdo ancestral né quer dizer onde mais você vê esses gestos dessas mãos né que se colocam né a gente consegue ver isso em várias imagens né imagens indianas imagens cristãs né que a gente podia até ter feito mudras sim podia até ter feito esse movimento colocar aqui essas imagens pra comparar né e quando eu fiz esse gesto no momento que eu fiz esse gesto eu não estava pensando nisso eu estava simplesmente sendo atravessada por conteúdos né por conteúdos do nosso centro coletivo e isso é muito forte bom pode trocar por favor bom nessa reflexão toda né a respeito da importância da criatividade né pensando que a criatividade tem a ver com esse acesso a esse conteúdo que é do inconsciente coletivo o que que eu pensei né o que que acontece conosco né em geral nós somos treinados e adestrados desde a mais terra infância pra perder um tanto dessa criatividade dessa espontaneidade e se encaixar na sociedade né então a gente vai sendo treinado pra rir de uma forma adequada pra andar de uma forma adequada preencher certos e certos parâmetros pra ser uma pessoa bem sucedida né vai sendo treinado pra ser produtivo eu quis colocar essa imagem do Chaplin um pouco pra gente pensar nisso né o quanto que a nossa sociedade coloca a gente como uma peça de máquinas pra repetir movimentos e com isso vai fazendo com que a gente perca a nossa sensibilidade a nossa capacidade criativa e essa perda além de prejudicar a nossa expressão prejudica também a nossa capacidade de entendimento do mundo né então assim pensando nesse contexto todo né de perdas geradas pela nossa forma cultural de viver é que eu comecei a pensar onde é que o teatro de Dionísio se encaixa e como é que ele pode auxiliar pode trocar por favor como é que ele pode auxiliar no processo terapêutico né essa outra imagem eu acho ela bem interessante é porque fala realmente disso né é de conforme vamos perdendo a nossa criatividade a nossa capacidade de inventar formas de ser no mundo é acabamos seguindo sempre o mesmo padrão mesmo se esse padrão traz sofrimento né eu já estou entrando num campo da patologia essa impossibilidade de criar essa impossibilidade de ser genuíno de ser potente no mundo faz com que a pessoa repita padrões né mesmo se machucando nesses padrões e e é interessante quando a gente olha nesse nesse desenho né o último carinha lá em cima antes de cair ele parece estar pensando né mas poxa isso vai acontecer de novo na minha vida e ele vai lá e pum cai de novo né quer dizer é a nossa sociedade empurra muito todos nós para esse lugar né de repetição de padrões de repetição padrões doentes podes pode tocar por favor aí eu coloquei um pouco do Paulo Freire né do Paulo Freire junto com Augusto Boal eles vão dialogar um pouco disso vão trazer um pouco disso essa ideia de que uma das estratégias de opressão mais eficazes é fazer com que os sujeitos acreditem que as construções sociais são fatos naturais e como fatos naturais que essas construções elas não podem ser modificadas e assim o sujeito ele começa a acreditar que as coisas são como são e sequer imagina que ele pode né ativamente modificar as relações que oprimem ele e construir novas realidades e é esse contexto que a gente vê né na nossa população contexto de opressão contexto de perda de sensibilidade de perda de entendimento do mundo e de crença de que as coisas são como elas são isso era inclusive uma fala que a própria Gertrudes trazia né no meu momento no nosso momento de improviso a Gertrudes trazia essa frase como uma frase de grande opressão para o Hamlet né isso não vem do da peça do Shakespeare né isso vem dos improvisos que eram manifestados onde ela dizia as coisas são como são você tem que parar de ser tão sonhador né trazer essa imagem dessa opressão pode trocar troca o slide pra mim por favor e aí nesse contexto todo que eu estou tentando elaborar aqui alguma coisa junto com vocês a foto que o Rafa colocou né eu adoro essa foto eu coloquei ela também é vem né esse grande cortejo essa grande ideia desse teatro que a gente faz que é um teatro dialógico né que é um teatro que traz essa possibilidade do improviso que traz essa possibilidade da manifestação que traz essa possibilidade de outras formas de ser né no mundo eu trouxe essa imagem justamente pra pensar nessa ideia né esse cortejo chegando e rompendo com aquele padrão de repetição foi um pouco disso que eu percebi com a vivência das virtudes e com toda essa vivência de tantos anos nesse trabalho né esse trabalho de manifestação pública de diálogo de de criação ele ele traz à tona ele traz de volta esse aspecto da criatividade que tem a ver com o aspecto de poder se movimentar no mundo de forma mais livre né pode trocar o o 10 minutos até 15 nossa já falei isso tudo gente achei que eu tava com a apresentação curtinha empolguei já tá terminando aí eu trouxe algumas citações do Jung né só pra concluir essa ideia de que a criatividade ela é essencial no processo terapêutico né essa citação de que pra Jung é importante de que o sujeito em processo terapêutico ele avance na esfera do inconsciente coletivo onde primeiro ele vai descobrir o tesouro das ideias coletivas e depois ele vai descobrir as próprias forças criativas né e é desse modo que a sua ligação com toda a humanidade se mostra pra ele né então pensando nessa ideia do trabalho com o Tiago lindo lindo é linda essa citação né como essa possibilidade de acesso a esse esse grande tesouro né de forças criativas de forças curativas a gente coloca muito isso né o inconsciente coletivo possui todo o tesouro de forças que fizeram com que a humanidade sobrevivesse até hoje então isso é um tesouro muito grande né tem ali dentro potenciais enormes e o acesso a isso faz com que a pessoa também tenha mais potencial pode trocar por favor uma outra citação que eu achei bonita também pra gente trazer pra pensar nessa importância de efetividade né é do Jung também que ele fala há um princípio criativo que determina tudo que existe no mundo o indivíduo ele precisa estar conectado a esse princípio que também atua no físico e no emocional do ser humano assim ele viverá em uma atitude criativa e estará ligado aos seus recursos e as suas forças autorreguladoras poderão ser eficazes essa ideia de tomar de volta esse princípio criativo não só como uma característica pessoal mas como uma característica coletiva né tanto da psique quanto do grupo e como isso é capaz de trazer saúde e potência na vida né falar de autorregulação de acesso aos próprios recursos e sobre isso que ele está dizendo por fim né ele vai colocar também que o efeito que eu tenho como meta é a produção de um estado psíquico em que o meu paciente começa a fazer experiências com o seu ser eu acho que essa foi a grande pegada assim que eu percebi do trabalho com o teatro né essa possibilidade de pensar novos personagens para a própria vida o paciente começa a fazer experiências com o seu ser no qual nada mais é dado como definitivo e petrificado sem deixar esperanças é a produção de um estado de fluidez de mudança de transformação pode trocar o slide é que essa grande essa brincadeira muito cega que a gente faz nas ruas né todos os finais de semana todas as semanas isso traz esse acesso novamente a esse conteúdo criativo esse conteúdo que potente essa ideia de poder mesmo modificar o mundo de poder se modificar e de ter uma importância dialógica direta ali com as pessoas que estão transitando né um acesso a esse coletivo pode tirar eu acho legal essas fotos eu quis colocar aqui no finalzinho já que a gente está falando que a criatividade traz potência traz possibilidades de atuação no mundo né a gente tem aí a primeira e a segunda foto a primeira foto é o rei Cláudio né ainda quando o Silvano montou eu estava fazendo ele e eu fazendo a Gertrude e essa foto a gente estava cantando né é que a a peça é ai desculpa eu esqueci é que com a peça se capturará a consciência do rei né capturarei o negócio é a peça com a qual capturarei a consciência do rei isso nessa cena a gente estava cantando isso né e aí na segunda na segunda foto a gente tem realmente né o coro pegando as coroas né pegando a consciência pegando essas ideias pra si né uma ideia que me transmite muito essa questão de mudança social mesmo possibilidade de usar isso como potência de mudança social mesmo que seja nos microgrupos né pode seguir e aí só pra finalizar foi até a ideia do Vitor né semana passada a gente estava conversando sobre isso eu trouxe o poema do Brecht que traz essa ideia né de questionar o mundo de mudar o mundo de pegar a sua própria potência se colocar no mundo né nós vos pedimos com insistência nunca digam isso é natural diante dos acontecimentos de cada dia numa época em que reina a confusão em que corre o sangue em que se ordena a desordem em que o arbitrário tem força de lei em que a humanidade se desumaniza não digam nunca isso é natural a fim de que nada passe por imutável sob o familiar descubram o insólito sob o cotidiano desvelhem o inexplicável que tudo que seja dito ser habitual cause inquietação na regra é preciso descobrir o abuso e sempre que o abuso for encontrado é preciso encontrar o remédio vocês aprendam a ver em lugar de olhar bobamente é preciso agir ao invés de discutir para falar de brecha para finalizar maravilhoso maravilhoso bravo bravo natalie outra outra apresentação pronta para publicação entende você já pode publicar esse trabalho pode publicar nas redes sociais pode publicar porque está bem fundamentado está bem argumentado está bem construído o Jung realmente maravilhoso definitivo e é muito bom você relatar inclusive eu quero dizer a todos vocês que podem pegar o filme depois que nós vamos publicar no Youtube e escrever e transcrever a própria fala de vocês e já dar um paper entende já publica no academia.edu já publica no academia letters que é essa coisa de artigo aberto entendeu o negócio é cacarejar galinha que não cacareja vai mais rápido para a panela então sem maiores delongas porque nós estamos com o tempo um pouco dilatado já vamos para a nossa apresentação de número 5 que é a experiência do nosso querido Charles Vasconcelos lá em Belém do Pará e no Rio Grande do Norte e agradecemos realmente está sendo muito bom está sendo excelente você veja vários pesquisadores em nível de publicização em nível de publicação em nível de comunicar publicamente de tornar comum o seu trabalho a sua tese e a sua prática a divulgação do seu trabalho é que vai trazer novos clientes novas pessoas desenvolvimento para o seu trabalho tem que fazer a tese que a sua tese seja a sua prática e a sua prática seja a sua tese isso melhora muito a chance de você se desenvolver e melhora muito a chance de você se aprimorar com seus próprios erros então passando a palavra para o nosso querido Charles Vasconcelos que é médico lá de Rio Grande do Norte Natal está morando em Natal mas ele é de Belém Belém do Pará e ele vai mostrar para a gente a experiência desenvolvida alguns anos atrás no mercado Vira Mundo no mercado Ver o Peso que é lá em Belém do Pará deixa eu ver aqui se ele entra na tela Boa noite Boa noite pessoal com licença tá então tá vou começar para tentar sem muitas delongas né Ação Cultural pela Saúde Pública essa é a pesquisa que eu venho desenvolvendo já há algum tempo né Ação Cultural segundo Teixeira Coelho Teixeira Coelho tem um livrinho pequenininho que ele fala sobre o que é ação cultural faz uma revisão e a ação cultural para a gente se localizar é a ação né que através da da imanência da arte provoca mudanças de estados e relações então a ação cultural é aquela ação pública aquela ação artística que produz mudanças nas relações e aí eu vou narrar uma experiência chamada Vira Mundo foi uma experiência que encruzou a universidade e e a sociedade civil né o Estado né as comunidades populações em situação de rua por causa do caráter popular né o caráter da educação popular não se fazia muita distinção e aí a gente produziu uma uma coisa chamada encruzilhada né encruzilhada é onde a gente agia onde a gente trabalhava um cruzo pra no final eu vou tentar é mostrar como resultado né a produção de saúde né produção de segundo o Merri segundo essa galera que trabalha com produção de saúde né a produção de seres mais autônomos de potência de vida de alegria né é através de um determinante social muito importante chamado coesão social que é o nível de articulação e bons encontros entre as pessoas aí pode passar amigo é é pode passar Victor Oi Victor a gente tá vendo o PowerPoint Victor então eu tô passando aqui vamos ver na próxima né a gente trabalha com consultório na rua né a gente trabalhou com consultório na rua um serviço emergente na época né lá em Belém funcionou? não não apareceu? é porque é que eu vi o negócio de compartilhamento de tela agora apareceu né aí volta um só aí pronto então a gente trabalhou com consultório na rua trabalhamos juntos consultório na rua um serviço emergente na época e um dos principais problemas né vocês veem que trabalhar em Belém terra de muita água terra de muita violência o Belém Belém galga os primeiros lugares né no ranking de violência da América Latina e nesse ambiente de violência nesse ambiente de desconfiança nesse ambiente de falta de diálogo nesse ambiente adoecedor o pessoal do consultório na rua tentou fazer saúde né estávamos tentando fazer saúde e aí pediu ajuda né e aí é a gente começou a trabalhar juntos aqui é o o lado direito né o Vitor Nina médico do consultório na rua na época que abriu as portas né pra gente e do lado esquerdo no passo representando aí um estudante na época estudante de medicina hoje médico que trabalhava né assim como todos nós juntos nesse problema que é como é que entra na rua como é que entra como é que entra pra fora né como é que a gente entra na rua pode passar amigo e aí a resposta né como é que a gente entra num ambiente de violência né e a violência como diz Frans Fanon a violência como diz Atili Mbembe nunca sei falar o nome dele Mbembe a violência como diz Agamben a vida nua é um projeto de desumanização né um projeto de separação do ser e aí a nossa estratégia foi o riso né o riso que é a expressão humana extremamente característica humana que nos reumaniza né Henry Bergson diz que o riso é a própria expressão do entendimento só existe riso quando a pessoa entende né a gente só ri quando a gente entende a piada né só existe riso quando a gente se entende então pra gente conseguir se entender a grande sacada foi essa né essa como vocês podem ver foi o início do nosso projeto início da coisa toda né a gente tava entrando nos becos daqui que é a feira do peixe né local que após as 12 horas após o meio dia se transforma no local de muitas pessoas moradoras de rua uso de crack tráfico de drogas mais a frente vocês veem a pedra do veiro peso e lá em cima a bandeira do maior do norte paisandu e aí nesse campo é nesse campo né de dificuldade de entrada que a gente tentou né através da palhaçaria através do riso nos humanizar né porque nós não éramos humanos nós é que não éramos humanos né nós éramos consultório na rua nós éramos estado nós éramos robôs né e aí a gente começou aí a produzir uma coisa que é a relação né a primeira ação cultural uma mudança de estado de relação né e aí isso nós chamamos de extensão popular extensão popular que é baseada na ideia de educação popular de Paulo Freire que é a ideia né do da ação né da ação da universidade né a universidade como atriz né como atuante na sociedade não né entregando alguma coisa para a sociedade nem tentando fazer uma espécie de escambo trocar espelho por não sei o que que é a famosa via de mão dupla é saber que nós estamos juntos né nós estamos juntos em ato nós estamos juntos em ato e aí passando pode passar a gente começou a produzir essa encruzilhada quando a gente viu estávamos em movimento em círculo em ciranda estávamos no CAPES estávamos no centro pop estávamos no consultório na rua estávamos na rua estávamos no ver o peso estávamos na campina estávamos né virando o mundo né virar mundo é é é é um eixo né virar mundo é um é um é um é um é um caminhante né e aí o três três aspectos interessantes que foram só um pouquinho só para dizer esses três aspectos interessantes que é esse aspecto da encruzilhada é o aspecto de estarmos juntos né na rede de saúde na produção de rede de saúde na integração da rede de saúde e as duas experiências né que tivemos que foi experiência de teatro de máscaras que foi o teatro da paixão de Cristo fizemos juntos as pessoas em situação de rua do centro pop e do consultório na rua e é a experiência do corpo individual corpo coletivo que é é uma ideia do 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 canguilhem né né George canguilhem que é a produção de saúde do corpo coletivo e a produção de saúde do corpo individual através da da do baile do completo né que era um baile público através das ações em rede pode passar essa é uma imagem é é é do 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 dos encontros né a gente precisava produzir coesão política né precisamos produzir um corpo político também então esses eram nossos encontros as portas fechadas que eram abertas né quando trazíamos a rua para dentro da universidade para a gente discutir o que faremos né discutir o que faremos e para nos energizar para produzir saúde né para a gente acolher também é é e produzir esse diálogo nesse diálogo é que ensaiamos e agimos pode passar é na ideia de ação cultural pela saúde pública a ação cultural voltando a mudança de estados de relação da saúde pública né percebemos por exemplo que morador de rua não conseguia adquirir a TARV que é a medicação para o HIV porque não tinha ele não tinha identidade né é uma mulher não conseguiria uma moradora de rua não consegue adquirir as medicações para tuberculose porque não consegue nem chegar lá não sabe nem onde fica onde tá né então a saúde pública que não é assim às vezes não é tão pública assim né em relação a mudança da relação da saúde pública com os seus entes e quem são esses entes que a gente está trabalhando né esses entes pode passar esses entes só lembrar que aqui nessa foto era um cliente do Hotel da Loucura o Albertinho que o Albertinho tinha o péssimo hábito de engolir todo tipo de objetos e tal morreu precocemente mas só para lembrar dele que eu reconhecia que o Albertinho eu tinha essa foto quando ele estava lá ele trabalhava muito com a gente é muito grave vai lá e aí essa é a nossa experiência propriamente dita né nossa experiência feita na rua com os brinquedos de saúde brinquedos de saúde foi um conceito que criamos que era o conceito de de instrumentos tecnologias de relação tecnologias leves e duras de relação né então vocês podem ver aí a a a bicicleta a bike som que era comum ver o peso né a cultura da bike som é muito comum lá no Pará a bike som é usada para para como palanque público de de fala né palanque público de expressão a bike som hoje é famosa está no clipe da da Anitta né galgou outros outros caminhos mas nessa época quando ela trabalhava com a sociedade ela trabalhava junto com os palhaços junto com os atores que criávamos a bolha né essa bolha e aí a gente já estava integrado né aí a gente já estava integrado socialmente a gente já estava integrado com a comunidade já estávamos produzindo resultados né e aí entre os grandes resultados que a gente que particularmente me afetou bastante foi o teatro de máscaras né a paixão de Cristo que é o próximo né o teatro de máscaras 11 minutos 11 minutos e 40 até 15 mais 4 minutos show vou dar uma agilizada o teatro de máscaras né que foi o nosso teatro criação o nosso teatro expressão né que que fez esse grupo aí que vocês estão vendo na foto se conhecerem terem bons encontros né expressarem-se né criativamente pode passar pode passar expressarem-se musicalmente né expressarem-se de maneira é é é clara serem ou vistos ver e ser vistos né então quando a gente vê e é visto né a gente começa a pensar e olhar um da cabeça do outro né pensar um na cabeça do outro olhar um com o olho do outro então a gente consegue medir o grau do nosso pensamento e aí a gente começa eu acredito que isso começou a produzir saúde né pode passar esse era o cinema né o nosso cinema público perceba ali a Bikeson sempre presente nossa tecnologia mais importante acredito eu né extremamente extremamente flexível pode passar e por que que eu digo que que talvez isso produza saúde porque produz coesão social né os seres vivos são fluxos cuja identidade vem da relação entre os componentes que o formam então se o grande problema se é dito né nos estudos com pessoas em situação de rua da vida nua é que existe uma dificuldade existe um problema né existe uma uma doença da identidade então a coesão social deveria produzir saúde além disso Marmotte Wilkerson Wilth Hay White Haker né que foram estudiosos de epidemiologia que trabalharam o processo de é é determinação social do processo de saúde de doença também dizem isso dizem que se que os locais que tem melhor articulação política melhor autonomia entre os atores tem melhor saúde então a gente começa a entrar na coesão social e como resultados temos pode passar a integração né finalmente a integração né finalmente o reconhecimento a humanização né então a gente nesse espaço de de ação cultural né na ação cultural o baculejo acontece com todo mundo né todo mundo é baculejado quando um é baculejado todo mundo é todo mundo é alegre né quando todo mundo age no seu ritual todo mundo age no ritual né então mesmo os elementos que estão fora do ritual na verdade eles estão dentro do ritual a mesma polícia ali ela a polícia também tá dentro do ritual a polícia não não entrou ela não invadiu ela fez parte né então ela ela está ali e essa prova essa foto né comprova para mim alguma alguma coerência né de comunidade ação comunitária temos pessoas de todos os tipos aqui inclusive mais para o lado aqui advogados médicos e toda sorte de pessoas da sociedade civil e aqui atrás alguns pessoas em situação de rua que foram divididas novamente desumanizadas através da violência colocadas novamente em um segundo um plano de fundo né e violentadas né e essa parte da violência se tornou parte do nosso pequeno teatro nesse momento além disso pode passar o que que tem mais de resultado tem mais de resultado a coesão social né tem mais de resultado a produção de um grupo né de um grupo político que se organizou aquelas pessoas se organizaram né no movimento que não existia na época em Belém passou a existir que já existia no Brasil mas não existia em Belém que era um movimento de pessoas em situação de rua né essa organização política autônoma galgou suas primeiras né suas primeiras greves suas primeiras exigências essa aqui é a FUNPAPA né eles foram uma FUNPAPA existiam outras exigências que eles foram fazendo e até hoje existe né até hoje o grupo existe além disso pode passar o jornal o jornal né a verdade rua e crua né que é o nosso jornalzinho né que foi produzido é escrito todo e vendido e comercializado todo por pessoas em situação de rua né então esses esses são alguns resultados que nós tivemos da coesão social porque a gente só produz coesão social quando produzimos diálogo né como disse Rafael né o diálogo é um elemento parte dessa coesão social a coesão social é um elemento que organiza as identidades né e organizando as identidades trabalhando as identidades a organização podemos talvez dizer que a gente produziu saúde esse aí é o foto final não existe mais isso aí é só um negócio pode voltar é muito bem 17 minutos 17 minutos essa é a nossa foto final agradeço a todos aí tentei dar uma agilizada muito bem bravo bravíssimo bravo material experiência contundente que inclusive conduziu o doutor Vitor Nina à Secretaria Municipal de Saúde lá na direção da atenção básica né que o Vitor Nina tá aí nessa história o tempo inteiro né continua fazendo essa mesma coisa basicamente né continua trabalhando como ele mostrou pra gente quando esteve aqui com a gente inclusive falou que vinha não veio doutora Vera Dantas mandou mensagem dizendo que também não ia poder porque chegou tarde em casa mas tá ótimo né tá muito conteúdo agora nós vamos para a última apresentação do dia é voé viva estamos todos de parabéns com a nossa nosso trabalho ideias férteis né e obviamente nós vamos passar para os comentários finais ainda mas agora eu dou a palavra para o meu querido Thiago Beck para ele mostrar o que ele está desenvolvendo aí enquanto prática tese tese prática então hoje eu trouxe aqui na verdade mais atitude de ilustração deixa eu botar aqui para ilustrar acho que pegando muito nesse eixo de não vamos inventar a pólvora trazer um paralelo que é muito importante de um trabalho feito também com teatro em promoção de saúde mental que é contemporâneo nosso começou ali nos anos 80 e perdurou até agora o Fred infelizmente faleceu ano passado se não me engano o doutor Henrique é grande grande figura nessa da psiquiatria transcultural nessa ideia da arte enquanto promoção de saúde mental do diálogo enquanto promoção de saúde mental daí eu quis trazer essa ilustração e vou tentar aqui como diz nosso querido Hamlet a concisão é a alma do negócio tentar ser sucinto por causa do tempo avançado mas desenhar um pouco dessas relações do nosso trabalho com o trabalho dele o que tem a ver como a gente caminha um pouco parecido em primeiro lugar eu quero trazer essa palavra que a Asmin já trouxe que é psico-historiografia que é um termo-chave no trabalho do Hicklin que ele cunhou que é a base do trabalho dele que é uma anamnese e uma anamnese coletiva ao mesmo tempo ele vai trazer a história das pessoas vai conversar cada um entender o contexto cultural de cada um entender a história do local ele é da Jamaica lá em Kingston que atuava e a partir disso começar a construir alguma coisa eu trago aqui essas imagens que é o começo do trabalho dele no hospital de Belleville em Kingston que era o maior hospital psiquiátrico da Jamaica onde ele produziu algumas peças teatrais e eu trouxe antes essa ideia da psico-historiografia como chave porque esse trabalho aconteceu em decorrência e concomitantemente a um trabalho que ele fazia de radiopsiquiatria ele tinha um programa na rádio onde ele falava e as pessoas ligavam para lá para falar das questões delas as questões de saúde mental delas e trazer a história delas nesse sentido de anamnese como a gente gosta de trabalhar e ele trazia a anamnese social o inconsciente coletivo ele ia trazer a história da colonização da Jamaica a história de violência de lá de escravidão de lá e como essas questões repercutiam no que era trazido para ele no programa fazendo acoplando essa anamnese pessoal com essa anamnese coletiva e construindo essa história essa coesão social como trouxe bem o Charles agora nesse sentido nos próprios sintomas das pessoas e dentro desse trabalho no hospital de Beledir que aí vocês veem foi muito difícil achar fotos desse projeto essa foi a única foto que eu achei desse projeto onde eles construíram um arquiteatro dentro do hospital psiquiátrico comunitariamente com financiamento coletivo da comunidade com a mão de obra da comunidade de uma forma não é exatamente bioconstrução permacultura porque acho que não sei nem se já existiam cisterons nessa época que foi construído mas nessa forma de uma construção mais local com técnicas locais com técnicas ancestrais até foi tudo construído de bambu e eles faziam a partir dessas conversas a partir das psico-historiografias dessas conversas entre os pacientes entre a comunidade a comunidade estava sempre envolvida nesse processo acho que esse é um dos pontos chaves que tem dialoga muito com o trabalho do Dionísio mas a partir dessas conversas anamneses pessoais e coletivas eles construíam as peças as narrativas os roteiros fizeram acho que se não me engano três peças o o o o o o o o o agora me desculpa gente mas construíram três peças nesse processo dessa construção coletiva e que eu acho que isso tem muito a ver com o nosso processo no teatro de Dionísio porque a gente faz um pouco o viés do contrário a gente pega peças que já existem mas que refletem essas questões sociais maiores então a gente fazendo o Hamlet agora porque a gente faz o Hamlet porque ele está discutindo traumas transgeracionais ele está discutindo famílias desfuncionais como o pessoal gosta de falar hoje em dia está discutindo a tradição da traição o golpista em cima de golpista golpe de estado a sociedade em crise a sociedade entrando em estado de loucura as pessoas ali no meio também perdidas no que fazer e a partir disso a gente está dialogando com esse público eu acho muito legal essa foto porque mostra o interesse do público o interesse das pessoas em ver o que está sendo dito ali uma discussão que a gente sempre traz que é muito importante da forma e do conteúdo independente da forma se é poesia se é teatro se é dança se é isso mas qual é o conteúdo disso que a gente está dizendo e a nossa aposta é que as pessoas estão interessadas no que está sendo performado ali por causa desse conteúdo dessas questões que estão sendo discutidas até por isso que a polícia fica ali fica assistindo hoje em dia a polícia é nosso publicativo filmam comentam sorrim aplaudem a gente está cantando para a polícia também morre quem atira isso não é pouca porcaria mas é acho que nesse sentido mostra esse diálogo entre esses dois trabalhos lá na Jamaica nos anos 80 e 70 e no Brasil em 2020 como discutir publicamente essas questões sociais culturais esses traumas transgeracionais esses traumas que nos atravessam a todos a gente encerra essa peça com o Horácio o único lúcido na história toda falando contem essa história inteira ele vai tomar o veneno para morrer ele também está todo mundo morrendo ali ele fala vamos tomar essa merda desse veneno também pelo amor de Deus não toma você tem que ficar vivo para contar essa história se você morrer quem é que vai contar essa história se ninguém contar essa história como é que as pessoas vão ter memória do que aconteceu e se não tiverem memória do que aconteceu vão repetir o trauma vão fazer a mesma merda de novo então a gente vai para a praça pública para contar para a merda não acontecer de novo e que nesse sentido a ideia do Ricklin de trabalhar essa anamnese social publicamente para a comunidade também traz nesse sentido vamos contar a história dos nossos traumas para as pessoas traumatizadas para que a gente possa mudar esse destino e acho que aí essa questão da narrativa que tem tudo a ver com o que foi discutido hoje já de diversas formas o que se conta sobre essa história como a Nathalie bem disse é desse jeito e não tem como mudar isso é uma narrativa sobre alguma coisa e a narrativa que a gente traz é estar sendo desse jeito e é possível ser diferente essa imagem que eu trago num trabalho do Ricklin também chamado Dream Our World o sonho mundo onde foi eram realizadas oficinas em escolas isso virou política pública também foi aplicado em mais de 100 escolas lá na Jamaica também mas que a ideia era essa juntar as crianças para elas narrarem o mundo com o qual elas sonhavam não o mundo que está aí dado mas o mundo que era possível o mundo que era possível de se conceber o mundo que era possível de se viver o mundo onde despertava esse desejo de ser vivido e aí performar criar peças criar histórias também nesse processo da psicohistoriografia de fazer as anamneses pessoais as anamneses coletivas entender as performances individuais de questões coletivas como a gente gosta de trazer no trabalho qual é o sofrimento que é seu mas que também é coletivo não é só você que está sofrendo disso tantas pessoas estão sofrendo disso o preconceito o racismo a fome o genocídio você sofre na sua própria pele assim como outros estão sofrendo nas suas próprias peles são performances individuais de uma questão que é maior que nós e nesse sentido esse projeto veio bem acalhar nesse ponto entender o nosso sofrimento e sonhar um mundo possível um mundo futuro e aí acho que tem um entrelaço bem legal entre disciplinas que a geografia arquitetura urbanismo hoje em dia discutem bastante o que eles chamam da cidade ideal não sei se cidade ideal mas o nome que eles usam mas é isso qual é a cidade direito à cidade esse é o termo que eles usam e não é só um eu tenho direito a habitar esse espaço aqui a rua é o meu quintal como a gente canta também mas eu tenho direito a desejar uma cidade a imaginar uma cidade a sonhar com o lugar onde eu vou habitar e eu tenho o direito de trabalhar para que isso aconteça para que isso se concretize eu não devo aceitar que a cidade esse espaço de violência esse espaço de abuso esse espaço de dor é um espaço que eu posso querer habitar ele que tem que ser o meu quintal que tem que ser um lugar onde eu posso viver correr brincar conhecer as pessoas e a partir desse lugar que eu desejo que eu sonho que eu tenho o direito também a viver esse lugar eu trabalhar para construir ele e a partir desse projeto do Dream of the World que eles fizeram lá nos anos 2010 assim 2018 foram três verões que eles fizeram lá no Jamaica você construir você começar a construir a partir da encenação a partir da fantasia a partir da arte você começar a construir esse mundo possível esse mundo sonhado e nesse sentido eu trago de novo o Teatro de Dionísio porque é isso a gente está se reunindo a gente se reúne em praças públicas a gente ocupa os espaços públicos a gente debate saúde mental enquanto uma questão pública a gente entende por autores como a Turana como o Bergson o pessoal da biologia da cognição que a mente ela existe enquanto relação existe enquanto diálogo como disse o Rafa lá em cedo então se a gente vai falar de saúde mental a gente vai ter que falar da saúde rede da saúde em diálogo da saúde enquanto coletiva enquanto uma questão coletiva e trabalhar para isso e trabalhar para ocupar esses espaços trabalhar para sonhar esses espaços trabalhar para construir esses espaços nos quais a gente quer habitar nos quais a gente é transeunte e nos quais a gente transforma aqui mais uma dez minutos dez minutos vai ter que o primeiro do Rick as crianças performando a peça que elas construíram a partir desse processo de psico-historiografia a partir desses diálogos dessa construção dessa anamnese coletiva e anamnese pessoal se intercalando e aqui a gente também performando na praça pública no Arcoador essa mesma ideia eu acho essa mesma questão desse mundo possível que a gente põe em prática ali e transforma aquilo em alegria eu gostei muito da situação do Charles do riso enquanto compreensão que o Guia te fala no Lila ele fala alegria é uma nuvem dourada que suspende a tristeza suspende a miséria nem que seja por um instante e é isso que a gente está fazendo suspendendo essa miséria nem que seja por um instante sonhando o mundo possível e para a gente poder trabalhar nessa direção é que para fechar então acho que é um outro ponto de encontro muito bom é o Paulo Freire que o Ricklin trabalha muito ele é um autor querido para o Ricklin e a ação cultural para a liberdade já foi um tema que é abordado hoje que tem tudo a ver com isso com essa construção desse outro mundo dessa coesão através da cultura da arte dessas performances públicas esse trabalho público e esse dia aqui é um dia que o Perezinho nosso querido aí na frente da foto deu aula de saúde mental para essa turma de residentes da UFF foi residentes né Victor da UFF que ele foi era o calor os caloros de medicina da UFF é então os caloros da UFF UFF sei lá mas que ele foi falar da experiência dele da experiência dele no Dionísio na experiência dele né nesse processo todo na compreensão dele sobre saúde mental sobre promoção de saúde mental né ele deu a ele morador de rua ex-morador de rua né paciente psiquiátrico né psicótico né foi ensinar os alunos de medicina sobre saúde mental né isso é coesão social né isso é ação cultural para liberdade né isso é transformar né a má realidade né você tem aquela pessoa que era o ostracizado do ostracizado né e mostrar que ele tem muito para ensinar né para essa classe aí dos alunos de medicina né que é quase um outro mundo e que é isso né se a gente consegue transformar o mundo está um aprendendo com os outros né mas que é isso gente bom tentar se sucinto aqui bravo muito bem beck parabéns excelente nota 10 também nota 10 muito bem bravo muito bom então fecha fecha com chave de ouro o nosso encontro você vê que foi um encontro muito rico um encontro de mais conteúdos do que os conteúdos que nós estamos acostumados a trabalhar quer dizer você vê que quando mais pessoas falam mais vozes se levantam mais conteúdos se levantam né e a gente pode mais uma vez verificar a fertilidade dessas ideias né a fertilidade prática dessas ideias agradecer a Yasmin né que está com uma cara de cansada hoje o que aconteceu Yasmin você está aí acabada a faculdade de medicina está acabando com você né mas fez a excelente apresentação sobre as inversões rituais ô Vitor não fale da FRB não pois é o diagnóstico é esse e o e o então foi excelente a fala da Yasmin a primeira fala abrindo a nossa noite sobre as inversões rituais a psicopatologia no contexto do ritual lembrou da sexualidade né do ritual da sexualidade que foi um ritual que todo mundo pulou né foi um tema que todo mundo pulou ninguém quis falar de psicopatologia da sexualidade até o Conrado que está fazendo negócio de pornografia ali ele queria fazer uma coisa mais séria mas nós vamos fazer um simpósio só sobre psicopatologia da sexualidade entende para cada um apresentar um tema depois a gente organiza isso é e também e também nós tivemos a apresentação do Rafael que foi brilhante foi biólogo né nasce um biólogo que falou das plantas da autopoese do Maturana depois nós tivemos a apresentação do Conrado né que falou sobre a experiência dele lá também está bem organizada a experiência trouxe vários autores depois a Nathalie falou sobre a criatividade no processo terapêutico falou do processo dela com a Rainha Gertrude do Hamlet que é muito vivo e está tudo sendo gravado então a gente pode transcrever as falas né e publicar incentivo vocês a publicarem tudo incentivo vocês depois da Nathalie veio o quem foi que veio que eu não estou lembrando aqui foi foi quem o Charles o Charles Vasconcelos com a experiência do Viramundo e a experiência do trabalho em Belém do Pará que é linda né que hoje nós temos um secretário de saúde né um nós temos um diretor do departamento de atenção básica que é nosso querido são egressos do Hotel da Loucura né todos eles passaram pelo Hotel da Loucura enquanto estudante de medicina ainda então e aí eu vejo muito no trabalho a nossa continuidade né as fotografias e como que tudo isso se organiza e Mariana Vasconcelos está agradecendo muito obrigado Mariana seja bem-vinda 2022 vai continuar depois do carnaval e e e a gente depois teve finalmente a apresentação do Tiago Beck trazendo a obra do Fred Rickling que é um homem de teatro é um homem né da vida teatral jamaicana e também um médico e que fez uma longa obra de vida inteira dedicada à psiquiatria transcultural e acho que valia a pena o Tiago colocar o colocar a foto do nosso teatro do quintal do hospício também né que tem esse paralelo lá do Tiago de Dionísios né que funcionou de 2009 a 2016 dentro do hospício e vocês vejam que eles desativaram especificamente o teatro todas as outras coisas eles fazem fazem artesanato fazem bordado fazem futebol fazem bloco de carnaval fazem tidida de arte terapia agora o teatro eles paralisam porque o teatro ameaça porque o teatro revela todas as farsas o teatro desmascara todas as máscaras né fala Tiago eu queria só falar um negócio nesse sentido porque eu esqueci de trazer a apresentação aí né mas que acho que um elemento muito importante que o Fred trouxe né nessa questão científica dele mesmo né porque no trabalho que ele fez lá com os sociodramas que ele chamava esse teatro que ele fez do hospício ele tinha essas tabelas científicas né do parâmetro do diagnóstico e não sei o que da tabela de evolução foram dadas para ele pela OMS e pela organização de saúde mental do Caribe a Carimensa né e ele tinha essa comparação ele falava olha dentro do hospital a gente tem diversas outras atividades aqui em grupo de jardinagem disso daquilo 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 outro e a gente tem claramente pelos scores dados pelas tabelas oficiais de referência que o trabalho no teatro tem um desempenho muito melhor do que qualquer outro então não dá para falar que é o trabalho coletivo que está ajudando as pessoas é o trabalho com o teatro tem esse diferencial ele bota ali por a mais beijo é o mesmo fenômeno é o mesmo fenômeno que aconteceu comigo mas é diferente do que aconteceu com a Nise né a Nise teve uma prolificidade assim né uma grande produção na pintura e na escultura e é difícil dizer por que né mas parece que a presença do Almir Mavignier foi importante quer dizer o fato do Fred ser um homem de teatro ele próprio e o fato dele ser médico ao mesmo tempo quer dizer essa prática para ela andar direito ela exige de você a prática artística ela exige de você não só a prática médica e a prática científica mas também a prática artística senão não anda senão vira teatrinho senão vira titia da arte e terapia entende que é o perigo que é o que virou o Instituto Nisse da Silveira eles vão abrir para a comunidade derrubar o muro e tudo mas é tudo titia da arte e terapia é tudo nazi posando de início para poder mexer no horário público né então isso é muito importante que a gente debata e veja como que são as experiências que fizeram a virada da mesa né como que foram as experiências que efetivamente que efetivaram o diálogo né para a gente aproveitar o que está sendo discutido aqui a noite inteira e para aproveitar que a gente está mostrando a utilidade a fertilidade a capacidade dessas teorias dessas visões e dessas experiências e dessas práticas então do ponto de vista científico o que está acontecendo hoje aqui é um ritual de validação das ideias né é um ritual de validação das ideias e das práticas dos mais jovens né então os mais jovens estão vindo a público para apresentar suas teses apresentar suas práticas e isso é muito bem recebido está sendo muito bem recebido pelo grupo né o grupo ficou em torno de 22 pessoas 20 pessoas está com 19 pessoas então são 19 espíritos 19 entidades 19 pessoas validando um pensamento validando mais a Ju mais a Leidiane 20 e tantas pessoas validando essas ideias validando essas práticas então isso para nós é de grande significado é sinal verde como disse a Yasmin mais cedo é para a gente avançar né é para a gente trabalhar para a gente meter a cara é para a gente praticar sem medo porque se deu certo para mim deu certo para o Charly deu certo para a Yasmin vai dar certo para você também né então isso é o processo científico é o processo de pesquisa e é o processo de pesquisa no século 21 e na era da internet né que isso tem que mudar alguma coisa não é possível que não mude nada que vai ficar sempre os mesmos cuzões dizendo o que é e o que não é a revista Science a revista Nature né então isso muda então vocês vejam que de alguma maneira nós estamos fazendo uma ciência orgânica né uma ciência cyberpunk uma ciência biohacker né uma ciência que usa dos procedimentos científicos que usa da tradição científica que trabalha segundo a ideia de hipótese experimentação né acompanhamento e evolução né e avaliação de resultados e modificação da prática a partir dos resultados mas isso é feito de maneira na internet sem a chancela de nenhuma instituição a partir do trabalho prático e do trabalho clínico que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro em Belém do Pará em Poços de Caldas né na Bahia né no Recôncavo Baiano em São Bernardo do Campo né então tudo isso é muito importante para nós brasileiros porque nós brasileiros carecemos de instituições que nos apoiem as nossas instituições não nos apoiam e não apoiam as nossas ideias e não apoiam as nossas práticas então de alguma maneira essa revolução cibernética que a internet trouxe ela abre uma possibilidade que é muito forte e muito interessante que é essa da iniciação científica online né o brasileiro pode começar a fazer sua iniciação científica dentro da internet a internet veio acabar com os congressos médicos a internet veio acabar com as revistas médicas a internet veio acabar com os editores médicos né então é necessário que de médico e louco todo mundo tem um pouco e de cientista também né todo ser humano é cientista e todo ser humano é artista então eu acho que nosso ano de trabalho foi muito gratificante a gente poder ver e poder se trabalhar nesse nível um alto nível alto nível de conteúdos alto nível de ideias alto nível de práticas ideias pertinentes ideias pertinentes à realidade então eu acho que é muito legal e queria passar a palavra para vocês para as últimas considerações para vocês dizerem o que sentiram né e também foi bom para vocês aí foi bom para mim Vitor eu gozei valeu obrigado eu vou é eu vou é o gozo da beatitude do conhecimento é o fruto da árvore do saber ele já está se empanturrando como diz o Galileu né na cena do pequeno monge o pequeno monge fala ah senhor Galileu eu não entendo ele fala ah o fruto da árvore do conhecimento já está se empanturrando eu te explico eu te explico maravilhoso mais algum comentário mais alguma fala agradecimentos últimas bota para fora alguma coisa cada um fala alguma coisa quero agradecer aí a galera que apresentou né parabenizar todo mundo nas apresentações muito boas né só instiga a gente a estudar continuar junto a pesquisar fazer a nossa também né muito aprendizado assim da vontade de rever mesmo né e aprofundar então agradeço para a Benizo né muito legal estar com vocês né fazer parte desse grupo e aprender tanto com todas e todos aí boa noite muito bem obrigado Danilo um abração você contribui sempre sempre contribuindo e agradecer hoje a sala que foi criada pela universidade de Poços de Calda né mais alguém eu queria agradecer também tanto o pessoal das apresentações foram ótimas foi muito rico mesmo a gente ser de assuntos de coisas que a gente vem falando por bastante tempo né ver tudo isso compilado hoje ficou nossa foi muito legal muito bonito mesmo e tanto agradecer porque nossa esse grupo esse ano mudou muita coisa para mim na minha forma de pensar na minha forma de entender na minha forma de relacionar comigo e lidar com as psicopatologias de um modo geral então de muito aprendizado mesmo só quero agradecer aí tanto o Vitor quanto o todo pessoal que bom Sara que bom graças a Deus Deus seja louvado Jesus Dionísio o sangue tem poder né Jesus e Dionísio ninguém sabe mas a gente sabe quer falar Fabiane pode falar também quero agradecer que bom que eu consegui estar mais uma vez com você muitos encontros muitas quartas-feiras eu até quis estar até poderia estar em função de tempo né poderia estar mas não estava em condições de estar então hoje de repente eu vi no Facebook né eu tinha visto uns dias atrás que haveria o último encontro aí hoje eu vi com a lista das apresentações e daí de repente eu olhei no calendário e falei nossa é hoje é hoje quarta-feira e daí eu falei ah vou participar então que bom estou feliz de saber que o Vitor comentou que depois do carnaval continua né eu estava mesmo pensando se esse grupo continuaria para o próximo ano e tal para que para que quem não está no Rio de Janeiro possa estar junto né mesmo assim nessas telinhas e também aproveito para dizer que como o Vitor havia dito bem no começo né que enfim depois de um depois de um imenso tempo eu consegui concluir uma pesquisa que o Teatro de Dionísio faz parte e na próxima terça-feira dia 14 às duas da tarde eu vou apresentar e fazer a defesa né então eu queria dizer que todos do Teatro de Dionísio estão convidados eu posso pôr o link para quem disser lá no grupo de repente eu não sei se todos aliás aqui me desculpe eu não sei se todos vocês estão no grupo né mas enfim de algum modo tenta ver com o Vitor se por acaso não estiver no grupo e de repente querer participar assistir vai ser terça-feira dia 14 às 14 horas eu sou aluna da Universidade Federal do Paraná eu moro em Curitiba e o título eu vou só dizer o título aqui eu encerro a minha fala aqui né agradecendo e dizendo boa noite para vocês então o título é Arte e Loucura só que Lou está entre parênteses para dar espaço para cura também dentro da palavra loucura né aliás essa maneira de escrever de perceber a possibilidade de cura dentro da loucura literalmente na palavra foi a partir de um dos vídeos né do próprio Teatro de Dionísio eu não me lembro exatamente agora de qual em qual deles mas enfim foi assistindo os vários vídeos do Teatro de Dionísio que eu vi essa palavra escrito dessa maneira então isso consta inclusive né na minha pesquisa de onde eu vi de onde eu me inspirei então Arte e Loucura o transitar pelos caminhos da arte como forma de desconstrução da loucura e fabricação do artista né então participa dela o Teatro de Dionísio e mais outros quatro espaços terapêuticos né do Rio de Janeiro os cancioneiros do IPUB que é um grupo muito bom muito bem enfim acho que o Victor está dizendo está ótimo está bom Fabiane deixa eu falar uma frase bem pequenininha que é muito importante mais uma mas já sabe o diagnóstico né já sabe não calma calma participa da minha pesquisa artistas né usuários isso que eu quero frisar muito que é a parte mais importante para mim são usuários serviços públicos de saúde mental do Rio de Janeiro artistas né auto-intitulados artistas considerados loucos né são eles que disseram para mim longamente o que é segundo eles a loucura e o que é a arte dentro da loucura então é isso vamos assistir a tese dela você me manda o link que eu mando para o grupo de psicopatologia alguém quer falar mais alguma coisa aqui da nossa grupo agradecimento maravilhoso pode falar fala Caíque lá de Franca lá de Franca São Paulo isso aí quero agradecer vocês aí as apresentações eu acho muito inspirador e revigorante assim saber que tem gente no Brasil inteiro produzindo e fazendo né e produzindo essa ciência baseada em evidência né em prática e isso me ajuda muito assim faz um tempo que eu estou namorando o curso de quarta-feira para estar com vocês mas é um horário que eu trabalho e hoje é feriado aqui em Franca então justo no final aí nesse encerramento eu pude estar com vocês agradeço a todos aí pela inspiração valeu Caíque muito obrigado você está com a mão na massa também e é isso mesmo o que funciona para mim funciona para você o que funciona para você funciona para mim e não vamos perder tempo né não vamos inventar pólvora nenhuma vamos ver se está direitinho se funciona se a evidência é verdadeira né que hoje é um problema a gente ter acesso a evidência verdadeira e é a gente espera isso que vocês sejam os pesquisadores do Brasil né que vocês sejam os pesquisadores da vida brasileira que vocês sejam capazes de em trabalhando numa comunidade em trabalhando num serviço de saúde em trabalhando num teatro numa organização cultural vocês apliquem os princípios científicos do diálogo né os milenares princípios científicos do diálogo que Hipócrates já defendia que todos os xamãs todas as mães de santo verdadeiros defendem que toda toda a biologia né como o Rafael mostrou tão bem com a palmeira que anda e a planta que se mexe né a planta que trepa 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 e escolhe a melhor trepada né então isso é maravilhoso a vida devia ser assim né amizade colorida a relação aberta e monogamia espontânea monogamia espontânea é assim na biologia a biologia quando tem monogamia espontânea e tem que ser assim e isso é a questão do diálogo todos os nossos pacientes muito boa apresentação da Natalia trazendo a questão da criatividade né como Jung lembra disso então meus amigos quero agradecer mais uma vez pra mim foi muito gratificante ver os participantes mais jovens do que eu né que chegaram nessa discussão através de eu próprio mostrando a minha tese de eu próprio mostrando a minha prática e isso inspirou a resposta que nós esperamos que é cada um problematizar a sua própria prática né problematizar a sua vida né problematizar freirianamente poetizar senopoetizar partir para o campo da organização do espaço público que é o que a nossa pesquisa mostra todos nós vamos ter que ocupar o espaço público e isso é maravilhoso isso é uma festa e isso é um êxtase graças a Deus entendeu é o gozo da beatitude e isso a gente tem que ir fazendo com método né pra não precisar retroceder né pra não precisar fazer 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 destruir como fazem os colonizados como fazem os traumatizados maternos você tem que fazer e construir pequenos passos passos curtos passos certos mas passos definitivos que vão te colocando num patamar de desenvolvimento melhor onde você vai trabalhar melhor com a sua comunidade melhor com a sua família onde você vai viver dignamente onde você vai ser reconhecido pelo seu trabalho onde o seu trabalho vai ser feito vai ser útil porque é um trabalho ancorado na realidade existem tantos trabalhos inúteis porque são trabalhos que não estão na realidade não estão vivendo o espaço público não estão vivendo aos dramas reais da comunidade então não tem erro se você trabalha com diálogo com diálogo científico você vai processando isso você discute isso publicamente você discute isso coletivamente as suas ideias estão sendo validadas as suas ideias estão sendo confirmadas por outras pessoas nós estamos produzindo consensos hoje foi um dia de consenso fundamentalmente todas as teses consensuaram isso é maravilhoso isso mostra que é uma direção definitiva poderia ter teses trazendo contradições do nosso processo mas graças a Deus nós já superamos essas teses há muitos anos atrás e é superou uma vez superou mesmo é sinal verde vai em frente Galileu vai em frente porque mostra o telescópio para todo mundo mostra o telescópio para todo mundo antes que a inquisição perceba porque ela vai perceber e vai vir atrás e vai dificultar mas o máximo que você puder você faz então eu acho que é esse o espírito do nosso grupo eu quero agradecer mais uma vez o espírito de Galileu é o espírito de Nise da Silveira é o espírito de Baruc Espinosa é o espírito do Ganguelen que apareceu duas vezes então é tudo aí que a gente está mexendo eu acho isso maravilhoso quer falar Beck? o espírito do Fred Hicklin do Fred Hicklin Axé Babá meu querido amigo é o espírito da Jasmine também aquela Jasmine está aqui foi muito bom as empresas são excelentes então para o ano que vem a gente se prepara para ali depois do carnaval que no Brasil é tudo depois do carnaval a primeira quarta-feira do mês depois do carnaval a gente retoma a coletividade e aí vocês que apresentaram reapresentam os trabalhos reapresentam as teses que vocês estão desenvolvendo se elas mudaram se elas evoluíram vai apresentar mais curto vai apresentar alguma adição alguma coisa olha tive essa atualização aqui porque aí a gente vai fazer um sistema de monitoria né do 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 curso então cada um apresenta o seu projeto a sua tese e isso vai sendo apresentado para os mais novos e para as pessoas que estão chegando e novas pessoas vão apresentando de modo que a gente mantenha o debate e o diálogo aceso e as pesquisas acesas então sempre apresentem e mantenham o nosso journal club né o nosso clube científico alimentado com as próprias apresentações e com os papers todo mundo que apresentou está em boa qualidade de escrever já é para pegar a transcrição aqui do escrever escreve uma academia letter que é escreve um artigo para o academia que é de graça e é o pdf você publica porque é essencial a publicização e a circulação dessas ideias e inovadoramente eu incentivo a vocês que publiquem no facebook sobre isso que publiquem no twitter sobre isso que publiquem no instagram sobre isso que publiquem na puta que o pariu da rede social que vocês quiserem porque é necessário fomentar esse debate entende é necessário que mais pessoas saibam que a cultura é uma questão de saúde mental e que a saúde mental é uma questão de cultura que liberou geral que na perspectiva moderna a arte é meio de acesso ao inconsciente liberou geral toda a arte é objeto de relação então é urgente que as comunidades as famílias as pessoas com as quais vocês estão em contato tenham noção disso que esse conceito seja divulgado que a experiência da doutora Nisse seja divulgada que todas as experiências que foram faladas aqui hoje sejam divulgadas merecem a atenção da comunidade porque a emergência de saúde mental é total as pessoas não estão sabendo disso estão presas no paradigma genético farmacêutico neodarvinista que nós também discutimos aqui extensamente e discutimos bem e já superamos então é sinal verde o nosso simpósio tem essa grande resultado que é o sinal verde das teses que foram apresentadas aí a publicação disso de todas as formas na praça pública se quiser dar uma aula na rua se quiser fazer um filme de animação se quiser fazer um filme de cinema se quiser fazer uma peça se quiser fazer um galileu se quiser fazer um hamlet pode tudo liberou geral só não pode ferir a ética nem ferir a vida nem ferir o diálogo como bem trouxe o nosso querido Rafael que pratica a teoria que ele está mostrando sem dúvida e isso a gente tem prezado muito basta de palavra vazia basta de ordem da gaveta vazia basta de teses vazias de belas teses nas estantes e nas gavetas da universidade nós queremos belas teses práticas e belas práticas teses que sejam a prática em movimento a melhor manifestação do conhecimento porque é isso que o Galileu ensinou que a Anís ensinou todo mundo ensinou então agradecer também ao Nelson Vaz que é nosso maravilhoso e que foi citado duas vezes também na nossa discussão o Charles e a Yasmin falaram então isso é maravilhoso é nossa ciência é ciência nossa nós somos os nossos cientistas nós temos que ser os nossos cientistas é imprescindível e inevitável que sejamos nós próprios e os nossos próprios cientistas pode falar Yasmin quero agradecer a Vitor ao grupo e queria falar de três pessoas com quem eu tenho dialogado através da internet que eu queria agradecer a Ailton Krinak vovô Sicíde Oxalá e o próprio Vitor Axé, Axé, Axé Babá muito obrigado Motupé Olorum Olorum Motupé Mãe Gisele eu me darei o ar Mãe Gisele eu me darei o ar Axé mas eu queria agradecer a ela ela é de essencial a coragem dela foi essencial de publicar tudo de guardar segredo onde há método não pode haver segredo meus amigos sinto muito o segredo cria a hierarquia onde há método científico não é segredo é prática é dogma não baseado em autoridade é a construção do saber pela experiência que é isso que nós estamos reivindicando no Brasil e vocês vejam que ninguém entrega isso na mão do povo brasileiro eles dão Big Brother eles dão futebol eles dão dinheiro dão crise econômica dão o diabo agora dá a capacidade de produzir o próprio conhecimento ninguém dá só o PAC que é da Universidade Popular de Arte e Ciência nós somos a Universidade Popular de Arte e Ciência na sua atual formação que está com 12 anos de trabalho 12 anos de trabalho todo mundo deve a isso tudo que nós estamos construindo então quero agradecer mais uma vez se alguém tiver mais alguma palavra de final pode falar pode exercer a palavra exerça a palavra entre em cena antes que a cortina feche seja quem você é só o que você é pode te curar e agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes da noite foi muito bom e muito revigorante e a gente retoma então depois do carnaval para reorganizar o currículo nós já temos um currículo da escola de mutantes a escola de mutantes já tem um currículo um currículo científico também nós temos o currículo artístico que vem pelo teatro e as duas coisas se misturam e também o currículo científico que também aparece o teatro e isso é a escola de mutantes isso significa que nós estamos aprimorando os princípios metodológicos práticos e teóricos que nos organizam e isso dá a chance de mais pessoas se organizarem sem ego sem vaidade sem autoridade mas com ação com construção com cooperação então muito obrigado a todos Oxalá abençoe a luz da lucidez organize nossas decisões e até o próximo ano feliz ano novo feliz natal e até o próximo ano a gente retoma o grupo de psicopatologia e vamos ver se em janeiro a gente organiza o seminário de psicopatologia da sexualidade que é o tema que ficou debaixo do tapete todo mundo querendo levar o tema para se masturbar no apagar das luzes não podemos permitir que isso aconteça temos que manter o nosso foco científico em temas espinhosos e discutir as origens primatas da sexualidade humana é tudo aquele problema todo mundo com medo de admitir que é macaquinho macaquinho orgiástico e fica fazendo orgia então isso é um tabu ainda e acho que merece o nosso a gente discute isso no 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 WhatsApp e quem não está no WhatsApp quiser entrar é só procurar um dos nossos membros aqui do Teatro Clínica que a gente faz a inscrição e muito agradeço agradeço as contribuições também que são contribuições que as pessoas me fazem eu que sou aqui um velhinho no Rio de Janeiro sobrevivendo no Rio de Janeiro na dura vida do Rio de Janeiro então eu estou aqui agradecendo mais uma vez essa contribuição e agradeço a todos muito obrigado um abraço até mais valeu tchau tchau valeu gente tchau valeu até mais muito bom tchau gente obrigada tchau